Obrigado, vereador Paulo de Lima. Concordo com a suficiência da proteção de Deus declarada aberta na presença de sessão e solicito ao vereador Fernando Cunha, um passo adentro do texto bíblico. O Senhor vem julgar nossa terra, publicar entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos Ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com que vive em suas águas. Os campos com seus nudos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça. E os povos julgará com lealdade. Salmo 95, palavra de Senhor. Sintese da ata da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Amado. Aos 21 dias do mês de novembro de 2016, às 9h30min, se reuniu em sessão ordinária à Câmara Municipal de Amado, com a presidência do vereador Nisílio José Borges, secretariado por Ederson López, Hamilton Filho e D. Martins. Na hora regimental, o Senhor Presidente solicitou os testes chamados vereadores de presença. Constatado o bolo, reparou a aberta sessão. No pequeno expediente, o Senhor Presidente solicitou a leitura da citada do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência, projetos enviados às condições e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para uso da palavra. No período expediente, usaram a palavra os vereadores moros semelhantes, S. J. Pereira Júlio. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moção de apelo, moção de pesar e requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrar a sessão, marcando-se outra para o dia 22 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Vespasiano dos Reis, ou Vespa, que concede título de cidadão napolino ao Senhor Roberto Naves e Siqueira, e da outra providência. Leitura de correspondência. Correspondência do vereador Pastor Vilmar Silvestre, comunicando a ausência na sessão do dia de hoje. Também o gabinete do vereador Mauro José Severiano, informa aos pares que não poderá participar da sessão de hoje para missão parlamentar do Congresso Nacional de Brasília, Distrito Federal. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Vespa, na verdade, uma moção de aplauso ao Senhor Elves Furtado da Silva, por ter sido responsável técnico da recuperação da área degradada no edencial Giovanni Braga e região sul. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando alteração do atual sentido da da Tavessa João Queerubino, voltando a ser o que era antes, sentido Avenida Tiradentes. Conta aqui o abaixo-assinado. Inversos moradores da região. Inversos moradores da região. Vereadores Iê José Borges requerem encaminhamento de moção de pesar da família do Senhor Antônio Lisboa. Também, presidente. Vereador Paulo de Lima, solicita tapa-buraco na rua Alfredo da Costa Ramos, no centro. Devo uma palavra, presidente. Muito bem. Portanto, já no momento da palavra, do pequeno presidente, solicita a presença da... Bom dia, vereador Paulo de Lima. Bom dia, vereador Paulo de Lima. Bom dia, vereador Paulo de Lima, respeito a todos os meus filhos, bom dia especial a nossa nossa querida vereadora, Carolina Velha. Nossos vereadores, nossos amigos da imprensa, dos outros que nos assistem neste momento. Presidente e colegas vereadores. Primeiramente, eu queria deixar aqui uma coisa boa que está acontecendo na cidade de Anápolis, uma coisa antiga, que hoje, o sargento Alberto passa muito por lá, que é do viado do Caio de Sena, está sendo todo remodelado ali, aquela parte gramando e fazemos há muitos anos, né? Graças a Deus, o sargento Alberto, através do requerimento do sargento Alberto e do requerimento do vereador Paulo de Lima, conseguimos, né, a implantação e a revitalização daqueles canseiros naquela região. Tirou aquele, aquela passarela antiga, e agora está construído em um buraco. É, os buracos vão ser tampados. Tem que ter paciência, né? Vereador, mas é, eu queria só deixar aqui. Mas, através dela, o vereador, quem volta aí, através dela, aquilo ali, pode ser que muitos vereadores gostam de fazer empolgamento, porque às vezes pode ser que aquelas ferragens, aquelas ferragens, tem que permanecer lá, porque elas foram ferragens e agora foram aproveitadas para fazer um canteiro, entendeu? Então, é, foi até, a ideia foi até, a ideia foi até, apesar que a gente não tem ideia boa. Mas, eu queria só mesmo deixar aqui, aqui no recadão, o sargento Alberto sapiço, é uma região dele que está muito cedo, está por ali, está ficando, eu realmente achei espetacular. É uma coisa que, há muitos anos, estava fácil de fazer, o vereador Frei Voltaí, foi fácil de fazer, poderia ser feito em muitos locais de Arábamos, né? É uma coisa rápida, e a população, com certeza, entrar na cidade, vai enfeitar e tudo mais. Então, é essa época do nosso querido bairro Filósofo, é primavera, aquela região toda ali, então, e a capelinha e a igrejinha lá na frente também, então, é muito interessante, com muito bacão. Também, outro recado que eu queria deixar, que é a chuva que começava. Então, hoje eu estive lá no cemitério, e fazendo uma visita hoje de manhã lá, o cemitério também é com os amigos aí, de um amigo, né, um amigo, né, só um amigo meu que morreu na Curupi, foi o cemitério agora, nessa parte da manhã, se tiver lá, tem muita água já empossada, então a gente tem que ter muito cuidado, não só o município, mas também todos os nossos moradores, o pessoal que vê um copinho de água, cheio de água, você lá, pelo menos a massa, você tira aquela água aqui, agora que a pessoa chegar, o que está bem, e com essa muita chuva, graças a Deus, né, agora também não tem mais trabalho para cemitério agora, né, esse final de ano, até agora ninguém mais reclamou da cemitério, né, porque Deus nos ajudou e está dando água, né, mas a partir de janeiro, os problemas vão ser resolvidos, sobre o problema de água, não vai ter problema mais na situação da geração, a gente vai ficar tranquilo, até na chuva, com certeza, e na vera, não vai haver problema nenhum da cemitério, que é abastecimento de água, né, a maioria usa o telhado e os tambores para guardar água, né, reserva, reserva de água da natureza, que vem, né, do céu, graças a Deus, dentro da água vacina. Então, eu queria também deixar um recado a toda a população, que a gente possa evitar, né, água empossada, somente nessa época de chuva, é muito complicado nos que está dentro, né, eu tenho uma menina minha que estuda, viu verde, e pegou uma dengue lá, por isso, né, então, não é só a água, até no estado todo, no Brasil todo, somente na época de chuva, que é complicado a empossada de água. Então, eu queria pedir a população que nos ajude, né, ajude a nós mesmos, né, a evitar o lixo, evitar a água empossada nas suas casas, nas suas residências, onde você puder evitar e ajudar, é importante. Eu agradeço, presidente, pela sua oportunidade, com certeza estarei de volta em breve. Obrigado. Muito bem. Também, para outra palavra, um pequeno e pequeno, o vereador Guilherme Martins. Deus presente, nós vários, prensa, presente, agora é Deus, o que eu tenho aqui, o senhor tem nos ajudado. E, por exemplo, se você usa essa palavra, nessa manhã, no primeiro do nosso mandato, o vereador Paulo de Lima, falou muito bem aqui, sobre as águas paradas, essa situação, no início do nosso mandato, ali na agenda contor, quase ao lado, do ginásio internacional, o vereador Fernando Cunha, quem é esse ali, não sei se ele, tem alguém que faz balé ali, na escola de mudança, ali, bem ao lado, do ginásio internacional, o vereador Paulo de Rosa, um problema econômico ali, há muito tempo, não só na época da chuva, não só nessa época de chuva, toda a água que escorre, o que vai lá, o cenário, alguma coisa que acontece, ela escorre e para ali, naquela situação ali, naquela escola criança, ativa pela criança, e ali, eu já presenciei diversas vezes, presidente, em carros passando, e a posse de água lá, molhando as pessoas na calçada, aquela localidade ali, é o local onde passam muitas pessoas, é o centro da cidade, nós temos requerimento aqui, apresentando, levando o secretário, que era um local, na época, no secretário de Bordovil, que é 5 anos, acho que era o Bordovil, depois passamos por Leonardo, e até hoje, nada se foi feito, e essa semana, eu passando lá, precisamente ontem, quando estava a chuva, aquela quantidade de água ali, é muito grande, quanto com a chuva, eu volto a dizer, sem a chuva, a água já acumula, já está lá bastante, e com a chuva agora, é, aquelas, as paixões daquelas empresas, daquelas lojas lá, pode passar lá, qualquer hora do dia, está sempre molhada, porque, os carros passando, e molhando ali, e as pessoas sendo prejudicadas, as pessoas passam ali, fazendo, fazendo, no centro, fazendo, fazendo, e os carros passando, e dando, transformação para a população, molhando as pessoas, a pessoa vai, vai para o médico, vai para, fazer um compromisso, e, é molhada, molhada lá, com a chuva, com a água lá, descarta, e, tem que voltar para trás, mudar de roupa, ou seja, perde o compromisso, porque, é meio complicado. Então, senhor presidente, estou trazendo aqui, a público, trazendo essa, essa reivindicação, mais uma vez, porque, através de requerimentos, tenho certeza, que foi feito, porque, entre os requerimentos, fomos no hotel local, e até hoje, nada aconteceu, de frente a escolas, inclusive, de dança ali, ao lado do ginásio internacional. Então, é um problema recorrente, é um problema que vem acontecendo na cidade, e é preciso resolver. A gente vê aqui, a na São Francisco, fazendo um recapeamento, ali, da São Francisco, uma vez, se pode fazer uma enquete, arrocamento de toda a cidade, se aparecer dez pessoas, dez pessoas, que eu vou sair, falar, que ali era necessário, fazer o recapeamento, eu, eu fico, surpreso, quando falar outras coisas. Se aparecer dez pessoas, falasse, não, era realmente, era necessário, fazer o recapeamento, da Avenida São Francisco. E naquela localidade, sabe, se não vai fazer, a, a, a canalização ali, para tirar aquela água, se colocasse um pinche, fizesse um levantamento ali, para a água não acumular, para escorrer, enfim, sem dizer, em outros locais. Outro dia, eu encontrei um amigo, que mora no Pirineus, quantas vezes, nós apresentamos requerimentos, fomos lá também, levando o secretário, na rua, a lamento do boxe, boxe, parece aí, com a porta toda do Pirineus, sem asfalto, vereador, eu tive uma dificuldade, em responder para ele, por que, recapeando, a São Francisco, e não, a Avenida dele lá, pro alto da casa dele, da mesma forma, eu encontrei, com o pessoal do Paulo Centro, que levando lá, você sabe muito bem, naquela localidade, a pessoa perguntou também, vereador, por que, recapear a São Francisco, se aqui, a nossa, aqui nós estamos aqui, poeira, lama, aqui no Paulo Centro, várias ruas, e não pode ser feita aqui, como que eu não respondo, para essas pessoas, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como responder, porque, vão dizer que é da mobilidade, vão dizer que é isso, aquilo ou outro, mas, não, responde para a população, responde para as pessoas, que estão ali na chuva, na lama, na poeira, por que, para recapear, não a Avenida, e não a região mesmo, porque, asfalto, para a nossa saúde, para a segurança, levar muitas coisas para aquela localidade, então, são coisas que acontecem na nossa cidade, de verdade, no Paulo do Nino, e, é difícil para a gente explicar, eu sei que é a mobilidade, se eu falar muito sobre mobilidade, eu nem sei sobre mobilidade, mas explica para a população, que está na ponta, explica para aquela pessoa, que paga seus impostos, e vê uma situação dessa, nós, sendo legisladores, estamos aqui para defender a população, como você vai dar uma resposta para a pessoa, não é mobilidade, é difícil, é verdadeiro, é complicado, então, assim, nós ficamos na situação, é difícil, as pessoas psicológicas, contra a parede, com as perguntas dessas, uma situação, que acontece, e nós não podemos falar nada, nesse polívio, nós temos que, lamentar, é lamentável, uma pessoa, um morador, fazer uma questão, não conseguir responder, porque tem outros planos, tem outras ideias, tem outras prioridades, prioridade, eu entendo, saúde, educação e segurança, asfalto, é saúde, asfalto é segurança, asfalto é qualidade de vida, e muitas pessoas, muitos pontos de barra, não tem asfalto, nos questionam, e a região da cidade toda, mas todos os locais, a gente conta as pessoas, revoltadas com a situação, então, era o meu pronunciamento, nesse momento, eu tenho que ter uma palavra. Obrigado, também, para uso da palavra, o governador Sargento Alberto, gentileza, senhor presidente, demais pares, imprensa presente, convites, aqueles que nos assistem, bom dia, senhor presidente, hoje, faço uso dessa tribuna, de uma forma de repúdio, repúdio à emissora, a Globo, a Rei do Globo, por um programa, da Fátima Bernardes, na semana passada, fazer uma enquete, onde expunha, qual a pretensão, do cidadão, ou algumas pessoas, no sentido de, dar o socorro, a um policial, ou a um bandido, e eu vejo, a Rede Globo, via com bons olhos, mas ultimamente, eu tenho decepcionado, deturpando tudo, mudando a ética, a moral, há uma inversão de valores, e a Fátima Bernardes, que tinha, eu tinha um apreço muito grande, na verdade, pelo programa, que ela sempre apresentou, a pessoa que eu via hoje, ela está sendo usada, creio eu, que está sendo usada pela Globo, porém, ela se sujeitou a isso, e sujeitará a ouvir certas coisas, como tem ocorrido, nas redes sociais, as redes sociais, hoje, tem falantes, justamente, pedindo ao cidadão de bem, que faça a sua manifestação, contrária, aquilo que foi mostrado, que não é uma realidade, não é uma verdade, e hoje eu vi, por acaso, no programa, a São Francisco, já no finalzinho, quando houve um comentário, a cada um tem a sua visão, a sua maneira, de ver as coisas, de manifestar, aí citaram, o advogado, depende o bandido, depende, mas, buscando, ser ressagido por isso, aí eu falo, quando coloca, por que que o policial, o cidadão, até eu falo, que o policial, se coloca, a vida, em prol de defender a sociedade, aí não teria nada, ficaria tranquilo, está certo, nós estamos a ver para isso, que entregamos a nossa vida, fizemos juramento, fazemos um juramento, nesse sentido, mas, quando é comparado, um bandido, ou comparado o policial, com um bandido, pelo amor de Deus, e aí eu digo, senhor presidente, chegando no ponto, que um país, que passa por uma limpeza, e dá a lei de compra, conta uma situação dessa, faz um programa, com essas, com essas colocações, é um repúdio sim, sou um militar, e fui por 27 anos, tem uma vida, ali dentro, carreguei a farda, defendi o cidadão, defendi até bandidos, que eu não sabia, não está escrito na terra, se soubesse, eu morri lá, então, senhor presidente, eu fico aqui, indignado, de minha filha, e meu filho, eu vi na televisão, uma porcaria dessa, programa da Fábio, Fábio Modernat, fazer uma comparação, o que o cidadão prefere, gente, cuidado, eu tenho falado, o país, está sofrendo, nós estamos vendo aí, no Rio de Janeiro, guerra civil, policial morrendo, e ninguém levanta a mão, ninguém levanta a voz, eu digo, que os senhores, vão lavar a mão, vão fazer, continuação, lavar a mão, porque não tem condições, do cidadão, que trabalha, isso é um trabalho, jurou, fez o juramento, sai para a rua, e na hora, precisar o respaldo, da opinião, das autoridades, não tem, eu tenho o pelo, dos senhores, que não pode carregar, uma arma ainda, não pode se defender, precisa da polícia, porque vão precisar carregar, nem sejam delivetes, e eu dou a conta, aqui com o projeto, uma jogada hoje, anteriormente, preocupado, com o cidadão, armado na rua, está no próprio, mas agora eu vejo, se o cidadão, não se preocupar, consigo mesmo, o estado, federação, o município, não vai promover não, do jeito que está aí, não vai, porque estão mudando, todo o contexto, na realidade, teríamos que viver, nós vivemos em sociedade, temos regras, quem tem as regras, é o que está certo, é o que está normal, é o contrário, as regras, tem que ser permanecidas, e nós temos isso, nós temos leis, as leis, estão frágeis, e nós vamos pagar o preço, o cidadão de bem, vai pagar o preço caro, então eu peço aos senhores, que estamos ouvindo, que a rede Globo, tenha, pelo menos, o programa da Fátima, alternada pela semana, deixe de ouvir, e escutar, e ver esse programa, em repúdio, minha voz talvez não chegue, nem que não faça ir de Anápolis, mas eu falo para os senhores, é um sentimento, aqui dentro, do peito, enquanto os policiais estão morrendo, tem pessoas fazendo chacota, tem pessoas brincando com a vida, o cidadão de bem, enquanto o Doutinho está aí matando, ninguém fala nada, o presidente fez o que eu tinha, dizer, é o que eu faço. Bom, portanto, sem mais inscritos, no lugar, que eles pedirem, fiquem encerraram, pequenos pedirem, e já iniciamos o grande expediente. E, para o uso da palavra, convidamos para a tribuna, o vereador Sargento Teneira Júlio. O Jésio solicita, o Jésio vereador, o Jésio vereador, por gentileza, então, só com a outra palavra. Senhor presidente, novos pares, público, aqui presente, mídia que cobre, mais uma sessão ordinária, da Câmara Municipal do Aná, para o escorrer a todos. Vereador, Sargento Almeida, quero fazer por a vossa palavra, dizer da falta de segurança de um modo geral, até para quem nos propõe a segurança, entre aspas. Hoje, nós estamos praticamente à mercê de bandidos. Eu quero dizer para os novos colegas, para os diretores e a população em geral, que estávamos assistindo e envolvido pela imprensa que cobre a sessão, que a Nápolis, nunca na história na Nápolis, presenciamos tantos assassinatos, mortes violentas. e aí eu pergunto para os novos, o que está faltando? A quantidade aumentou? Também. A cidade vai crescendo e na medida que cresce, cresce também os problemas, as demandas. agora, onde é que está, vereador Helio Rosa? Investimento do governo federal, que se respeita à segurança, do governo do Estado? Onde é que está? Nós temos visto aí, cada vez, diminuindo o contingente de policiais nas ruas. será por quê? Por que não está investindo na segurança na mesma proporção das demandas? E aí, vereador Sargento Albeca, vossa excelência que depende dessa classe e depende com muita propriedade aqui nessa casa, eu quero dizer para vossa excelência que a rede do grupo, ela não é referência do que vocês respeito à boa informação. Porque, às vezes, dá a impressão que, se você apertar a sua televisão, uma hora desce mais atenção. Porque é só notícias pesadas, as coisas boas dificilmente são recebidas por essa pessoa. Agora, eu vou dizer, fazer uma comparação dessa, realmente, é lamentável do nível de uma pessoa igual, o que você recebeu isso aqui, da Fátima Bernardes, então, a jornalista que dispensa comentário do seu profissionalismo, o que late, que, com respeito à sua profissão, submeteu uma enquete absurda dessa. Eu sei que a vida, independente de ser bandido ou não, a vida tem que ser defendida. Mas não vamos colocar para que a população venha a escolher o absurdo. a internet, a internet, as redes comunicações é muito bom, é um avanço, tudo chega muito rápido através da internet, através do WhatsApp, e isso se torna também um perigo, porque coloca você, coloca crianças, toda a sociedade sem reserva à mercê de dezenas barcas de fatos polêmicos, de inquéritos como essa. Então, é lamentável que eu faço a vossa palavra aqui e de uma forma com um certo repúdio, Senhor presidente, eu não vou mudar de assunto, eu quero dizer para secretários, independente, e o mandato tanto do prefeito quanto do vereador ainda não acabou. Nós estamos vendo a cidade aí criando buracos, não podemos entregar a cidade de uma forma onde venha colocar em cheque uma boa administração que foi feita. E eu digo, não vou falar aqui que é culpa do prefeito, eu acho que tem que ter mais erro. Eu sei que é um período de transição, é muito serviço, muitas reuniões, mas a população não pode ficar pagando esse preço. Nós estamos vendo aí as avenidas e eu começo lá pelo redor do sol, a avenida Raimundo Cárdenas Costa Silva dá para esconder no ar. ela está precisando de roçagem, precisando de cuidados. Eu quero pedir aí o secretário de ambientes, se estiver nos ouvindo, já tem requerimento para o ar. E por favor, começa lá o trabalho de roçagem, começa, eu sei que a cidade é grande, a demanda é muito grande, e nessa época o ar cresce rápido demais. mas começa e faça antes de entregar esse mandato para o próximo gestor que faça a manutenção da nossa cidade. É, é mato alto, é lixo encostado aí nas calçadas, né, e eu peço encarecidamente para que a Secretaria de Meio Ambiente faça esse trabalho, faça com muita rapidez, antes do Natal. Vamos passar o final de ano da cidade bonita, né, a possibilidade de fazer isso, tem recurso para isso, tá, então, é sei, outro detalhe, há o meu amigo Leonardo, Leonardo, olha, tem aquele vento meu aí, tem aí um, já, eu pedi até do Ministério Público, para que faça a sarjeta da rua Dona André Lina, da rua Professora Maria Magisterio, na entrada do Rio Grande do Sol, as paredes das casas daqui, o pessoal lá, o remoto está caindo, devido a tanta lama que os carros jogam nas paredes, eu já levei, eu já filmei, vou pedir, levei no Ministério Público, agora eu quero o resultado, antes do término do dia 31 de dezembro, onde nós ainda estamos vereadores, e o prefeito ainda é prefeito, o secretário ainda é secretário, eu peço, agradecidamente, que resolva a nossa situação, que mesmo estando, não estando vereador, eu vou continuar sendo um bicho, no pé da próxima administração, eu não vou deixar que a minha cidade, né, se perca aí no mato, nos buracos, então, por favor, estou pedindo aí, tem requerimentos, né, conhece, né, a, 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 conhece a nossa, nossa cobrança aqui, nós não cobramos aqui, criticando ninguém, por contrário, nós estamos trazendo a voz do povo para essa casa, vou conceder aí uma parte ao nobre de vereador, Sargento Pereira. Obrigado, Dom Pereira, em relação à roçagem, passei ontem de uma cobrança do Brasil, e o pessoal estava trabalhando, ontem, na verdade, trabalhando, capinando, e, é, em Copa na deuda, é o Brasil, mas nem em grama tem, então, acredito que é um excesso de zelo por determinados locais, e, né, e como se diz, e falta de... Discuto, né? Discuto, e aí, é o local, então, na República do Costa Silva, dá um ataque aleatório, também no Brasil, nem às vezes tem, já tem pequenininho, mas está fazendo de trabalho, então nós temos que buscar a prioridade, olhar onde é que está mais que precisando fazer o serviço, vamos fazer, mas é um local que poderia esperar daqui 20, 30 dias, para poder fazer, e já deixar feito, né? Então é só isso, eu vou por lá no programa. Obrigado. Senhor Presidente, quero fazer aqui um apelo ao comando da Polícia Militar, eu sei que há uma falta de contingente, mas o que faça, no período todo, a gente tem observado, e tem, tem sim o esforço da Polícia Militar, agora, crie uma forma, né, porque na dificuldade é que vem as boas ideias, para que a gente consiga fazer o policiamento mais ostensivo na nossa cidade. Eu tenho observado, eu sou uma pessoa que dorme muito tarde, então eu tenho mandato na nossa cidade, e a gente vê a falta do policiamento à noite, principalmente à madrugada. Outro detalhe, uma forma para conter tantos assassinatos que estão acontecendo na nossa cidade, lá na nossa região, de dois meses para cá, foram vários, e eu quero trazer aqui números, só na região norte, de assassinatos. Eu sei que, cada um tem, cada situação, tem aí um motivo, é motivado por alguma coisa, mas eu acho que o governo do Estado tem que tomar uma decisão, vereador, é verdade, é verdade, tomar um funcionamento, para que reforça, de uma maneira bastante crescente, contingente de policiais, para que a nossa sociedade tenha mais segurança. Senhor presidente, eu sou o time para esse momento, obrigado pela palavra. Na sequência aqui do grande expediente, é o creador, e o senhor está inscrito, e é o próximo orador, para o uso da palavra da tribuna. A gente vê. Bom dia, senhor presidente, novas paradas, empresas, e toda a extensão, e todos aqueles que nos discutam, como a data, como o César, como o Nascista, que eu apresentamos. Senhor presidente, o primeiro motivo que me agradeço a vocês, é lamentar, para nós, que, o governo federal, é o fechamento da vida brasileira, da vida brasileira. A gente, eu tive uma vez, os patrões estaduais, esses câmeros, falando, de diversas razões, de diversas dirigências, discutindo, a questão do entendimento, que a gente compra, e a gente pede a instituição, e a gente imagina, que o ensinamento, e certamente, o ensinamento de princípios da verdade, a gente, se dá, como eu devia, a gente disputar ainda mais, o entendimento. A gente, não quer fechar os olhos, para a crise, que o Brasil não é péssimo, que a gente tem a dificuldade financeira, que a gente tem a necessidade de julgamento, mas a cidade não acompanhava, no ano passado, e foi o próximo, que tinha, na verdade, era uma agência, e havia uma nova agência, que era o Brasil Norte, na pele da Caixa Monocentral, e somente aconteceu, porque, o empalho da onda, a atração, esse arroba do empenso, possivelmente, o Brasil não tinha um caso, como está falando, com o gerente do jornal, e ele dizia, que, quando a gente, poderia sim, haver agência, e depois, o empalho da crise financeira, que se tornou, desde o primeiro ano passado, e ele estimulou, a descarna a agência. E, além de abrir uma agência, a gente prepara agora, o fechamento no existente. Então, viram que, nossa, as presidências, as nossas parques, o nosso registro, que a gente acompanha, de perto, aqui, aqui, na cidade, e sabe, o quão importante é, o quão que trazia, o quão importante é, o funcionamento, desse banco, e tenho certeza, que isso aí, para indicar, muitas pessoas, até em uma região, por tantas cidades, até o Brasil, muitos bairros, então, as pessoas se utilizam, aquela agência, eu quero crer, com fechamentos, vamos fazer um desejamento, inteligente, do pessoal, daquela agência, para poder, melhorar, o atendimento, então, quero aqui, manifestar, a minha tristeza, do relacionamento, manifestar, nossa, preocupação, nas nossas fatas, e deixar, se você está na tarefa, de propósito, do planejamento, ambiente, da casa municipal, nós indignamos, da outra país, ou, assim, a parte da da Leste, na rede. Tomou o carro, tá, obrigado. Leandro, só para o ponto, lá, a gente tem a intenção, de deixar assim, com a gente, não, se não, não, se não, se não, se não, se não, tem mais, a gente, vai deixar, então, uma coisa, lamentável, não, preocupada, com a população, para abrir a professora Fala e que as pessoas vão acertar o governo. Outro assunto, mesmo, presidente, nos trazem a tribuna esse momento, muitas pessoas nos procuraram, nos discutindo por hoje, a questão da semana nacional da conciliação, não é o problema de ser a casa, a possibilidade de ser a casa a... o benefício fiscal e as pessoas chegando na conciliação. O que se iniciou ontem, determina, na verdade, na prova de junteira, como se diz, salve-gan, no dia 2 de dezembro, que é da dia 21, na época, 2 de dezembro. Essas pessoas me procuraram, procuraram certamente os governadores também, dizendo que esse período era o que mais curto, o que mais breve, e essas pessoas que não receberam o quilo de útil no mês de dezembro, que não vai conseguir honrar, não vai conseguir fazer a negociação dos seus impostos até que a hora, porque o prado é sincero que ele vai fazer. Nós tínhamos ontem, na manhã, uma conversa com o prefeito do governo, Roberto Massa, e ele expus a ele essa reclamação de algumas pessoas, expus a ele essa... essa... essa perda de algumas pessoas, discutindo com ele, comentando com ele sobre essa questão, porque muitas pessoas não terão a oportunidade de aderir a esse benefício em decorrente do seu prazo. E eu me dizia que eu tenho a intenção de fazer um novo programa de benefícios de causa, o programa de exercícios de prazo, tudo o que mesmo não se ganha. Então, eu queria tranquilizar esse processo de procurado, dizendo que as pessoas que, porventura, não conseguirem ter o benefício, o que eu fiz agora nesse programa o que eu fiz agora na cama, o que eu fiz agora é melhor eu funcionando, com 60 dias de prazo, onde será possível as pessoas interirem ao revício, comprar os meus filhos, poderem programar esse pagamento, poderem programar o pagamento, podendo programar as pessoas que têm essa lei, porque o que vai ser dentro de um lugar das cidades é isso. Então, eu quero essa coisa que procuraram se tranquilizar, dizer, que na pedida, o que o prefeito tem intenção é fazer um grande programa de infração fiscal, fazer um programa de benefício fiscal para o que eu fiz agora. Tudo bem, que eu tive essa manhã de uma boa palavra. Está bem, nós reconhecemos o arquivo do presidente, ouviu o parouso da palavra na tribuna do navegador do Fespa. Bom dia a todos, como minhas amezas, as pessoas que estão as pessoas que estão as pessoas que estão as novas colegas, vereadoras e vereadoras, a empresa que vai ser de que, se não concorda novamente, essa sessão de coordenagem. O que eu vou levar a maneira de falar todos, os ouvintes e os espectadores que estão nos assistindo nesse momento. Vocês devem usar esse grande expediente para tratar de alguns assuntos. Primeiramente, eu quero agradecer os filhos do CCT e o Perno Arubano. Mesmo no ano passado, nós estamos aí fazendo uma gestão para que fosse colocado na linha de ônibus cada cidade industrial, aquele bairro mais novo e mais divisa e como o setor do Perno e Calista. E no dia de hoje, ontem, os homens começaram a rodar lá. Logicamente, de uma forma muito precária, porque a população é muito bem, então fizeram horários diários lá para fazer a experiência. Logicamente, independente da demanda, a possibilidade de aumentar esses horários. Então, eu fico feliz por, depois de várias reuniões, várias visitas naquele local, graças a Deus, os filhos do CCT, juntamente com o Humberto do Urbano, jogou o consenso e, a partir do dia de ontem, esses homens começaram a visitar lá naquele local, naquele bairro, porque o pessoal ia embora da escola, do trabalho, e descia lá naquele último ponto de ontem, a gente já estava de mudar isso. Então, andava vários metros descendo lá para baixo, com tudo o luteamento lá. Logicamente, várias pessoas foram assaltadas lá à noite, então, graças a Deus, agora, esse problema está resolvido, estão circulando lá a partir do dia de ontem, esses simples horários da dia de ontem. Então, queremos agradecer por mais esse trabalho conseguido. Outro detalhe que eu quero tratar aqui, o diretor Clayton se encontra aqui, mas eu gostaria de fazer cura a fala dele a respeito dele falando dos recarpeamentos. Eu quero deixar bem claro a população que está no ouvido que são duas coisas distintas. Eu sou a palavra aí, os corretores que estão fazendo, essa questão, a época da campanha aí foi o ato, o negativo, todas as coisas, a calúnia, mas ele não está falando da mente, porque as coisas, como se nos contou hoje, com a compreensão que está sendo feita. Agora, o que é uma ventaja que de repente não é o sentido, mas como foi dito ali, que a população não tem que saber, a população não aceita esse, essa questão desses recarpeamentos. E o governador Clayton falou que da rua do Jucarim, eu quero falar da Avenida Brasil, sul, e assim, deixar uma dica, nós que estamos aqui no ano que vem, mas que o prefeito possa acolher as sugestões dos vereadores. Quando iniciou o dia de trabalho, eu tive o prazer de sentar juntamente com o nosso atual prefeito, João Gomes, lá na lista dos convírios, e a definir naquela situação. logicamente que tem a programação, mas a questão de levantar um asfalto e, no meu entendimento, a Avenida Brasil, sul, é um dos melhores asfalto, a Avenida Brasil, se você não tiver para colocar outro, é uma coisa sem sentido. Então, deixando o lado, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com os corredores que estão sendo feitos. Eu acho que, de uma certa forma, o visitado aqui tem um ponto que é o asfalto que é que não precisa e o carro é que é a Avenida Brasil, e as fitas incontroladas de massa asfalto que foram colocadas no Brasil. É desnecessário, não adianta querer ter argumento, mas é desnecessário a nossa ordem da população que o nosso também tem um asfalto por aquele local. É, logicamente, tudo quanto mais feito feito, melhor. Mas, se você for, a gente tem que acudir a questão precária do Brasil. Um outro detalhe que eu quero dizer é a respeito dessa casa aqui, desde o início do nosso mandato, falou muito a respeito dessas obras morosas, demoradas, desde o ano passado. Então, volta a questão da Avenida Brasil. Aí eu já vou falar da empresa que está fazendo aquela lá, aqueles contriões, aqueles acessos no caso para poder os corredores de um ano para a Avenida Brasil ficar prontos. É um serviço muito demorado, já está entrando aí nos quatro meses que foram feitos parcialmente quatro contos de um ano. Não tem sentido. Então, se quando é um serviço que, de repente, que não tem máquina, mas é uma parte de pernária de máquina ali na Avenida Brasil, agora tem um preté da chuva, que vai saber do que serviço para a Avenida da Salve, que não tem mal no ser feito dentro da chuva, mas passou lá vários meses, dois meses antes da campanha do livro de gatinhos e a doleira do trabalho e a coisa não anda. Então, de uma certa forma, isso está produtando toda a que as comerciales ali na Avenida Brasil. Porque para quem não vai, a gente mora lá, já sabe aonde entra ali, faz um gato ali, encontra um enxergo em nossas casas, porque eles conhecem e lá, eu, e não dá para poder ter acesso a mim, como você, eu não vai ser uma forma que as bares já fez. Então, assim, essa casa a gente discutiu desde o início do nosso mandato aqui, essa questão de obras desde o sempre. Eu fico pensando por que não pode negociar determinadas coisas. E nisso que a gente controlou isso, tem a questão da lei trabalhista, que um funcionário pode fazer mais de duas horas vezes outro dia. Foi alegado esses detalhes. Mas eu acho que isso aí tem que rever essa questão. A hora de fazer esses contratos tem que exigir às empresas uma certa urgência desses trabalhos. Eu fico lembrando quando a gente mudou aqui na cidade de Anápolis. Meu pai era servente dele, ele trabalhou nessa construção onde a prefeitura hoje, naquela caixa d'água lá do, perto da faculdade evangélica, no caso, ele virava a noite, fazia uma canela, pegando um treta e a coisa saía. Porque logicamente não tinha essa questão. Agora, eu estou dizendo porque eu passo lá, eu faço caminhada, eu passo a Vendebrasil 4, 5, 6 dias por dia. Aí, passa 8 horas a hora de começar. Até que começa, coisa e tal, 9 horas, para o almoço. Aí, volta, depois do horário do almoço, 4 horas, para de novo. Resumindo a história, não sai nada. Então, se é vários pontos de ônibus, como nós sabemos que tem um contrato de 170 e alguma coisa, não sei o valor da quantidade certa, mas é mais de 170 pontos de ônibus. Dá só 4 meses para fazer 4, vai ser algo, quer dizer, vamos até o terceiro milênio fazer pontos de ônibus nesse cotidão. Eu gostaria de pedir a empresa, logicamente, que o próximo prefeito que vai estar aí possa negociar e ter essa agilidade, porque nós sabemos que não tem jeito aquele tanto de marca trabalhar ao mesmo tempo em 300, 400 metros. Mas se está todo marcado, se o projeto está com a quantidade de pontos, quer dizer, faz um resensamento daquelas marcas, a patroa tira a terra do outro aqui, o outro, começa lá, do outro, vai de um lado em um lado. Agora, como sendo aquele tanto de maquinário, tudo num local só, a hora que a gente está pronto, aí o trabalho é 10 minutos, o caminhão vem, a corra, o outro para, o outro trator para, aí só, cai e vira aquela confusão que é o outro, o serviço não sai. Então, basta uma fila aí que eles conversaram na mesa de Brasil que está irritado com essa situação. Ontem foi falado aqui a respeito da questão de um transporte da tarifia de ônibus aqui de Oconiã e é que os dois ou três pontos de hoje daquela região o pessoal não sabe de onde fica porque tem que desviar com a toda planta para poder os ônibus dar a sacra porque as caras que estão trabalhando estão enrolando lá. E se eles tivessem trabalhando, o serviço estava pronto. então, o cara fica na pista separado, de repente, o ônibus desvia e vai passar pela lateral. Aí o cara vai pela lateral e de repente está fechado no outro recurso com o ônibus que passa pela outra pista. Então, resumindo a história, estão transformados na água ali na Avenida do Brasil com aquelas construções daqueles recursos ali para fazer aqueles conduzões. Então, nós pedimos isso aí que possa ter agilidade que ela ainda tiver um dia de sol ali e não fica passado com o horário não, que vale a hora extra para os funcionários que passam por um ponto de vista lá e é que o serviço possa ficar pronto. Porque não tem como, como já disse, já está em, está em, pelo menos, quatro meses de transporte e, logicamente, graças a Deus, agora nós precisamos de transporte e até o bichu. Então, pelo, é, o atalho da capuagem vai ficar ali da Brasil cheio de sono para ele até o final do ano 2017. Então, isso aí é aceitável que várias empresas fizeram medo de acesso e são geradoras de empresas geradoras de imposto para a sociedade. Então, fica aí, a minha reformação desse sentido para que possa tomar alguma providência para que possa dar agilidade naquilo que está mais ali na questão dos pontos de ontem da menina brasileira. Presidente, eu tinha um momento que é isso aí que ligado a eu falar. O vereador, eu vejo, eu concordo com o senhor ali na Avenida Brasil e eu tenho algum gênero ali eventualmente. Eventualmente, a gente vai num restaurante aqui, não vou também propagando para ninguém, mas ela tem que ir lá no seu bairro e fazer o reposto. Realmente, ela tem que procitar uma avaliação nessas questões. é, 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 registrar aqui mais uma vez e agradecer a presença do vereador Jair, o de marco, vivem a parque de adjacências, seja bem-vindo, fique à vontade. também pagou-nos a palavra o vereador Sargento Pereira Júnior. Bom dia, senhor presidente, meus pais, convida a Rádio Ocheco, nós estamos no americano, eu quero saudar o nosso amigo do governo do lado, do senador do Zimbardo, eu quero saudar os mais companheiros senhor presidente, poderia deixar para falar que o senhor está no o maior cuidado do governo de margem falou, em relação ao presidente Francisco, em São Francisco, nós sabemos que a Rádio está fazendo recapeamento em relação a o governo de hoje, porém, eu não sei se vai fazer o recapeamento de verdade ou vai ficar a pena desse serviço que está até o dia de ontem, pode ser que a mão hoje está mudando aquele recapeamento, porque que é recapeamento hoje, o governo de agosto é, novas, a qualidade da tirorinha é um absurdo, só jogou, parece que jogou uma lama de asfalto, foi feita com a mão, foi inchada, alguma coisa do gênero, eu acredito, eu quero entender que aqui lá é só para poder fixar uma outra capa, uma outra massa sódia que vem com qualidade realmente, que vem ter um pavimento liso para que a população possa ter o conforto de andar, que vai ter um pavimento para que a população possa ter o benefício desse grande investimento de passagem, e eu fico triste não por estar fazendo a obra e sim pelas prioridades em 2013 nós aprovamos esse projeto da mobilidade urbana e também do vereador sargento nós aprovamos naquela ocasião também o empréstimo também para terminar o resto dos assaltos na cidade e de passagem essa promessa de não ter nenhum assalto nenhuma terra na cidade de Amapos era a primeira campanha do Roberto Comite falou que até o final de 2012 não ia ter nenhuma rua sem assalto na cidade começou um novo mandato do prefeito do Roberto Comite aprovou o projeto aqui para fazer o empréstimo e eu não sei se é por incompetência ou se é por falta de prioridade essa assalto não foi feita eu moro uma região aqui a dois mil metros do centro da cidade região do Bairro do Ossac já nós temos ruas lá e até hoje não foi pavimentado e ruas que já está lá mais ou menos há 60, 70 anos e não foi feita o asfalto isso é inadmissível então gostaria de pedir para que o secretário pudesse rever em relação esse recapitamento da seleção francisco que dá uma qualidade horrível eu quero acreditar que aqui lá é só uma capa para vir um outro produto de qualidade para que a população possa realmente ter o benefício desse grande investimento daquela obra outra coisa também no último dia de 17 mês passado o vereador é convocando o secretário de obras para prestar contas aqui para a população de Amado em relação a obra parada da Câmara Municipal para falar o que realmente está acontecendo nessa obra porque naquela ocasião o secretário de obras tinha feito um vídeo e postou nas redes sociais falando que a obra da Câmara não tinha nenhum defeito então naquele momento eu decidi fazer esse requerimento como não está no defeito que está aí a salva parada aí o vereador é um médico que não consegue passar sem abaixar na sala de reuniões na sala de comissão então são erros protestos que aconteceu nessa Câmara Municipal e naquela ocasião o secretário falou que não tinha nenhum defeito na Câmara Municipal então naquela ocasião fiz uma convocação por motivo de rendimento interno foi levantado e terei que passar para as comissões então meu presidente gostaria de pedir para a vossa excelência para que possa agilizar esse requerimento da convocação do nosso secretário uma vez que na hora que eu fiz o requerimento falou que ia ser um exagero por parte do vereador Sargento Pereira que poderia muito bem ter feito um convite para que o novo secretário pudesse vir aqui externar e esclarecer para a população o que está acontecendo na Câmara Municipal também o viagudo que desacelerou o ritmo das obras também explicar o fundamento desse pagamento do ritmo que a população realmente está muito indignada em relação a esse tratamento de investimentos e em relação a esse recapeamento também dessas obras então naquela ocasião os vereadores estavam com o vereador Sargento Pereira estavam usando aquela oportunidade para fazer politicagem que está indo no requerimento de convocação eu estou pedindo para o líder do prefeito para que possa fazer o convite desde aqui no dia 17 desde 18 que foi rejeitado para a convocação eu solicitei para que o líder do prefeito fizesse uma agenda para que o secretário pudesse vir aqui nessa casa de leis e explicar realmente para a população a população realmente quer saber o que está acontecendo com essa dor do nosso município e até a presente data já foi ficou marcada no dia 7 desse mês até então nada o novo vereador pode compreender ontem falou que poderia ser hoje ou pode ser amanhã que ele venha mas que venha que marque essa data para que ele possa vir aqui sempre está de ser convocado uma vez que já foi feito o convite e como se diz se está tudo certo vem cá e fala para a população ontem só um minutinho ontem o adialista josefamora me ligou pedindo para que eu pudesse dar explicação do que estava acontecendo com a população da Câmara Municipal eu falei infelizmente eu não sei de falar o que está acontecendo com a população fiz a convocação fiz um requerimento infelizmente o secretário não foi e espero que ele vá então eu não estou esperando mais esse convite eu gostaria que tenha essa vez o convite mas nós temos um instrumento aqui que é o requerimento eu gostaria que a senhora se pudesse mandar a comissão de Constituição de Justiça para julgar esse requerimento se eu não vim através do convite que vem através da convocação das casas que a população quer saber e é importante que a população saiba o que está acontecendo com essas obras que estão no nosso município então eu acho que é uma oportunidade vereador sargento acho importante esse momento passamos o período eleitoral e na cidade não se fale outra coisa com relação a questionamentos dessas obras tanto da Avenida de São Francisco a Câmara Municipal os dois viadutos levantando-se questões com relação a adutoras que passam por baixo do viaduto com relação a estrutura risco de cair então a população ela quer saber o que de verdade que está por trás dessas informações que chegam nos torcidas e quando entrar o novo governo será um novo secretário de obras então esse secretário que está à frente hoje da prefeitura é importante que ele venha dar as suas explicações para a população nós precisamos entender que o secretário ele é o servidor público e ele precisa dar satisfação à população e a Câmara Municipal é o meio para o qual ele possa fazer isso então os vereadores convidando o secretário ou convocando através do requerimento é importante até para o próprio secretário que ele possa dar as explicações técnicas com relação ao que está acontecendo com essas obras no município de Amados as pessoas tem pessoas que estão com medo de passar com a obra do viaduto pode ser que não tenha risco nenhum o secretário tem pedido essa explicação há informações ainda não oficiais de que há uma doutora e que é preciso gastar muito dinheiro para se retorber essa doutora para se fazer um reforço para terminar a obra do viaduto qual a explicação que tem para isso então é importante é pertinente passou o período eleitoral e a população merece a certificação do secretário de obras então eu faço é bom aí com a nossa excelência para que realmente nós tenhamos a presença dele aqui das certificações eu vou apagar muito obrigado o novo velhador é isso mesmo então naquela ocasião o novo velhador eu solicitei no período de admissão não foi para fazer publicidade não porque ele mesmo tinha feito um vídeo falando que não tinha tomado então eu achei uma forma de respeito que ele já tinha que tinha problema todo mundo já sabia que tinha e não tem um direito agora que não tinha problema mas achei uma forma de respeito da parte do secretário naquela ocasião mas agora já passou o período de campanha o velhador líder do prefeito é... Paulo de Lima Paulo de Lima Luiz da Sede abrindo para o PT da casa para que possa fazer essa interrupção para que ele possa vir sem convocação para que ele possa vir trazer documentos com o velhador eu não quero que venha aqui fazer discurso político não discurso político eu vou convocar o prefeito para vir nessa casa de leis nós convocamos o secretário para que ele possa trazer documentos para que ele possa embasar tudo que ele for falar no dia que ele for vir aqui externar e como se diz mostrar para a população o que está acontecendo na cidade só isso o presidente eu vou falar muito obrigado faremos um convite ao secretário eu acho pertinente todas as colocações do vereador sargento Pereira esclarecimento eu acho que não temos problema nenhum eu tenho falado várias vezes acerca dessas questões mas é bom que ele mesmo faça os esclarecimentos tanto para a Câmara Municipal quanto para a população de uma maneira geral então vamos fazer um convite a ele caso não aceite faremos a convocação portanto sem mais inscritos no grande expediente fica encerrado o grande expediente e para início da ordem do dia solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a eleição do corte na ordem vereador Luiz da Sérvia vereador Freire Lair vereador Vespa vereador Pejuém Porto Rio vereador Jérgio vereador vereador professor Geli vereador sargento Alberto vereador sargento Serena vereador Ergo Américo vereador Pedro Mariano vereador Doutor Dina Amélia vereador Ederson vereador vereador Dizê Borda vereador Hamilton Filho 14 vereador vereador Dizê Borda vereador Dizê Borda Obrigado vereador com o Corte Dizê Borda iniciamos a ordem do dia e vamos conceder a palavra apenas ao vereador que até o momento fez a inscrição do uso da palavra pela ordem posteriormente passaremos as deliberações do projeto e requerimentos que estão na ordem do dia vereador Luiz Laché Obrigado presidente mais uma vez em relação ao assunto trazido pelo novo colega vereador Sargento Pereira em relação a obra do vereador que é o nosso secretário sou plenamente favorável a vida do secretário o que nós combatemos aqui naquele primeiro momento foi a forma como estava sendo tente num momento realmente onde se estava tentando gerar um proveito político daquela situação e nós nunca precisamos de fazer isso aqui de convocar secretário já está indo aqui com o fim da legislatura todos os secretários sempre compareceram nessa casa aqui para prestar esclarecimento quando necessário ou até para visita de cortesia para colocar o problema da cidade de debate para os vereadores nós nunca precisamos de partir desse instrumento da convocação de secretários que fica até uma coisa em meio que perjurativa como se o secretário realmente tivesse explicações para dar de coisa errada que está sendo feito ninguém está fazendo coisa errada mas eu acho importante a vida do secretário pode-se fazer o convite sim até poder falar não só do viaduto essa obra que nós temos aqui a maior obra de mobilidade urbana que já teve aqui na cidade de Anápolis que está acontecendo que não é só o viaduto mas vários corredores de transporte coletivo várias intervenções estão sendo feitas no município e ninguém fala só fala aqui do problema do viaduto que uma obra dessa envergadura é claro que vai apresentar um ou outro tipo de problema então é momento que o secretário tenha para falar não só dessa obra da mobilidade urbana mas das inúmeras obras que nós temos aqui com sucesso na cidade de Anápolis na área da educação na área da saúde na área da infraestrutura obras aí para todas as regiões da cidade partes sendo construídas então é oportuno sim agora que o secretário seja convidado para vir falar não só dessa obra do viaduto que está em pleno andamento e em pleno valor mas das inúmeras obras que estão sendo feitas aqui na cidade de Anápolis e que ele virá para falar disso com o maior prazer não vejo problema nenhum eu tenho certeza que na hora que for feito o convite ao secretário ele de pronto vai aceitar e vai vir aqui para falar de todas as obras que estão sendo feitas aqui na nossa cidade então acho que sim pode ser feito o convite e tenho certeza que ele vai aceitar nós ficamos contra aqui nos posicionando contra aqui no primeiro momento era da forma e do momento inoportuno em que isso estava sendo feito e naquele tempo nós entendemos sim que estava sendo direcionado para uma ação politiqueira por parte do novo colega vereador Sargento Pereira mas vejo que é o momento sim, oportuno e o secretário terá prazer em vir aqui a essa casa para falar das obras que estão sendo feitas aí no município Obrigado Um minuto vereador Presidente eu quero falar com a população que está ouvindo com os vereadores que já fiz o justificativo aqui e o convite está aberto o convite está aberto e não é a primeira vez não às vezes o pessoal está pensando que eu estou fazendo o convite que o convite está sendo gerado agora mas não desde o dia de hoje quando o requerimento não passou nós fizemos o convite para que ele pudesse vir no dia 24 como era o período de campanha o período de eleição eu até achei que foi bem e não vim para assentar a conotação política mas já tem praticamente nós estamos na segunda semana depois das eleições já tem cobrado direto diariamente do líder do prefeito nessa casa de leis e até então não recebemos esse feedback positivo em relação a essa essa explicação dessas obras nessa cidade eu gostaria ou através eu espero que seja através de convite mas se não for através de convite tem que ser através do processo de convocação então peço para que possa encaminhar esse requerimento o mais rápido possível para a sessão para a comissão de construção de justiça que já está passando o tempo já era para estar sendo votado no dia de hoje essa casa de leis são cinco sessões ordinárias tinha que estar sendo votado esse requerimento já está passando muito obrigado eu vou falar somente repetindo nós faremos o convite tenho certeza como o novo vereador Luiz Lacerda falou não tem nada para responder as coisas estão aí literalmente a céu aberto e outra coisa o projeto se houve algum erro na implantação da obra dos viadutos a Nápolis não é uma cidade planejada então inclusive a questão da Saneac a própria Saneac justifica que houve realmente um desvio da localização daquele emissário que abastece boa parte da cidade eu não vejo vários problemas seguramente o secretário Leonardo estará conosco aqui nas próximas sessões e eu acho interessante mesmo que ele venha para iniciar os vereadores dessas informações vem com a população como um todo passamos então a leitura discussão e votação dos projetos que estão na ordem de dia processo de número 102 barra 2016 de autoridade do prefeito municipal dispõe sobre o cancelamento de saldos existentes do barulho geral de 2015 em segunda votação defense o processo projeto foi debatido aqui ontem primeira votação pelo executivo que cancela o saldo da insiência e está em discussão As discussões estão encerradas Em votação, votação simbólica Os contratos se manifestam Aprovado em segunda votação Processo também em segunda votação Processo no 120 de março de 2016 De autoria do prefeito municipal Que altera o artigo 2º da lei 3.753, 23.2014 Projeto também de autoria Do executivo Que altera o artigo 2º Mas que dá referência Nomina ou denomina CEMES Está em discussão Discussões encerradas Em votação, votação simbólica Os contratos se manifestam Aprovado em segunda votação Processo em segunda votação Processo no 120 de março de 2016 De autoria do prefeito municipal Que denomina, regulamenta Cria, denomina e regulamenta Centros municipais Educação infantil Comissione da ONU de providências Na mesma forma Processo do executivo municipal Está em discussão Discussões encerradas Em votação, votação simbólicos Contratos manifestos Está aprovado em segunda votação Processo número 007 Valdo de 2014 Jornalista vereador Ederson Lopes Que determina O tombamento do Morro Capo Água Considerando como um patrimônio Histórico municipal E da ONU de providências E da ONU de providências E da ONU de providências A população Todos esses processos Foram discutidos A data de ontem Nesse plenário O processo de autoria Do vereador Pastor Ederson Que determina O tombamento do Morro da Capo Água Só lembrando a população Acho que o vereador Falou disso ontem Ele foi tombado Depois Estombado Foi advogado à lei E hoje Está novamente Na palma Na discussão O vereador Luiz Santos Lacella Presidente Eu não tive a oportunidade De discutir Esse projeto Quero cumprimentar O vereador Luiz Santos Lopes Que nós acompanhamos A área adulta E eu dei do início Para poder realmente Concretizar o tombamento Nesse espaço O espaço realmente Que vem sendo aproveitado Entre a população Na colina De muitos e muitos anos Faz parte hoje Já da nossa cultura Da cultura popular Aqui Do nosso povo De frequentar Aquele espaço ali Para ter ali O seu momento De reflexão Momento ali Renderoso Que tem tendência De religião Todos procuram Aquele espaço Realmente Já estava na hora De ter uma providência Postomada Para que aquele espaço Seja entregue De vez A população Então O cumprimento Pode ser ser esse Pelo projeto Pelo esforço Pelo empenho De estar correndo atrás De estar buscando Realmente As informações Antes de trazer Esse projeto Aqui à casa Sei que o senhor Trabalhou muito Buscando ali As informações Para que o projeto Pudesse tramitar De forma Positiva Aqui nessa casa Então tenha Tenho o nosso apoio Cumprimento Mais uma vez O vereador Edson Começa a iniciativa Ontem ainda Cumprimentei Também Para me dizer Vereador Edson Além da propositura Pela forma Com que ele conduziu Esse processo Mas já foi Em 2014 Eu ainda estava Na presidência Da CCJ Quando ele tramitou Mas havia A preocupação Com O Ivan Não deu a resposta E havia a preocupação Com as intervenções Que seriam necessárias Ali Ontem Ele se torneceu Também E pode Receber Oipidurias E adequações Desde que A Câmara Municipal A Carte Mesmo após O seu tombamento Portanto O processo Em pleno De êxito Esperamos Vereador Eugé Cabinereiro Também na discussão Senhor presidente Eu faço uso De Essa Discussão Desse projeto Que Tem certeza Que é De grande importância Para Nossa cidade Principalmente Para os religiosos Que tem Um espaço Para Cultuar Seus Créditos Religiosos É um espaço Que Sem sombra De dúvida Só tem a somar Para o nosso povo Para a nossa População Quero parabenizar A vossa excelência Vereador Ederson Lopes Pela Essa iniciativa E o meu voto Sem sombra De dúvida É favorável Para que Nós tenhamos Um ponto turístico Na nossa cidade Uma vez que Anápolis não é Situada Em Numa Região Que Para essa Coalição Para o turismo E a gente Vê aí Que o topamento Desse Desse Morro Sem sombra De dúvida Vai trazer Até um Aspecto Turístico Para Aquela Região Então Vossa excelência Está com parabéns E Tenho certeza Absoluta Tem que ser Sancionado Esse projeto Tem que Ser Tomado Mesmo Virar Um patrimônio E Para que A população Possa ter Um local Onde Indicar Para outras Pessoas Se vem Que Fora O local Onde Pode ser Visitado Onde A pessoa Pode Tem toda A estrutura Para ir ali Louvar o nome Do senhor Usar Aquele Ambiente Para que A população Possa se reunir Em grandes números Para Falar Da palavra De Deus E Sem sombra De dúvida Com esse Virando patrimônio Com esse Tomamento Eu acho Que a população De Anápolis Tem muito A ganhar E Fico muito Feliz Muito bem Parabéns Obrigado Vamos lá Também A discussão Da proposta Vereador Pedro Mariano Obrigado Para o presidente Parabéns Pastor É Ontem eu não quis Entrar no médico Porque vai Se falar Na primeira votação Não é Luiz Então Hoje na segunda Votação A gente dá outra Empo Porque Esse morro Escapuava Uma Luiz Tempo Canhado Tem um determinado Vereador No passado Pensou Que era Trombar Lá Desmanchar O morro As máquinas Não Fando sério Não falou Que podia Fundir na Mite Né Luiz Da sério Esse é Um caso De piada Aqui E outros Também Queriam Acopiar Aquele morro Com outro Jeito Então Com a luz De breve O patroverso Parabéns Porque depois Eu acho Que o prefeito Sancionando Que essa é a primeira Etapa Está passando Já graças a Deus Na segunda votação Que o prefeito Sancionando Já ocupa Patrimônio histórico Ali é um ponto De referência Para nossa cidade É local Onde O patroverso Você tem uma visão Muito bonito Da cidade Já lá Como faz Durante o dia Como faz a noite E acima de tudo Onde que ali Vai né O pessoal cristão Para orar Louvar o Senhor E mais que Jesus No monte No alto As coisas do Senhor Estão no alto As coisas do Senhor Estão acima de qualquer coisa E o morro ali Até o ambiente A gente está ali Levando o amor Do Senhor Louvando o Senhor A gente tem uma visão De agradecer O Senhor Pelas maravilhas Que Ele dá Para nós A natureza E todos Parabéns Parabéns Patroverso O Senhor Ter me dado A cabeça De vossa excelente Por o Senhor Entrar com esse projeto E isso vai ficar Na história Da nossa cidade O nome do Senhor Também vai estar Acravado Chegou a palavra O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Esqueceu de falar Que lá no rosto É tão alto Que dá para ver Até o paraíso Legal Tinha O Senhor O Senhor O Senhor A situação transitória constantes aqui na lei orgânica do município de Anápolis. Então, mais uma vez, agradecer aí a casa dos novos pares, todos têm que se esforçar, agradecer ao prefeito João Gomes pelas melhorias que tem feito ali no Morro Cacoalho, que serão inauguradas, eu creio que agora ainda no mês de dezembro, e que nós poderemos entregar à população um local com estrutura, um local com segurança e um local preservado para a sociedade. De boa palavra, senhor presidente. Proposidora ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contratos se manifestam. Está aprovada em segunda votação. Processo de número 149, Bado 2015, a autora da vereadora doutora Dina Mélia, que dispõe sobre a obrigação das farmácias, drogarias e similares no município de Anápolis a manter em disponibilidade ao público recepientes para coleta de medicamentos correlados com prazo de validade de vencidos. Também processo em segunda votação. Discutindo. Processo em segunda votação, de autoria da doutora Dina Mélia, que dispõe sobre logística reversa acerca de medicamentos vencidos, está em discussão, na discussão, o vereador Jérgio Camilereiro. Presidente, nesse projeto aí, eu defendo a boa intenção da vereadora, só que a gente já está analisando aí, fizemos até reunião para discutir esse projeto, a gente vê aí, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a obrigação, nesse caso, seria do fabricante em recolher, ou então do próprio município. No meu relatório, eu venho colocando aí, apontando a dificuldade dos empresários que já pagam seus impostos, os empresários que geram emprego e renda para o município, vai sofrer uma oneração aí, para fazer essa incineração, para fazer essa coleta, vai ter que ter um recipiente específico, e isso aí tudo, o empresário, o dono de farmácia é que terá que arcar com isso aí. Então, no meu relatório, a gente pede, claro, que seja, que o próprio município faça o local de coleta nos postos de saúde, para que a população possa encaminhar, então, esses remédios vencidos para os postos de saúde. Isso aí, no meu entendimento, é mais uma obrigação do município do que do próprio empresário. Então, a gente, é um projeto que eu sei da boa intenção, mas, no meu ponto de vista, fica prejudicado e o meu voto é contrário nesse projeto aí, senhor. A propositura ainda em discussão. Continua, presidente. Vereador Sargento Alberto. Presidente, até coincidência, hoje pela manhã, eu procurei um remédio, quando eu abri a gaveta, a gaveta que eu tenho lá, muitos remédios, remédio demais a conta, e eu não consegui nem visualizar o que eu queria mais a mim. Agora, eu quero dizer o seguinte, o lucro é grande dessas empresas, elas têm que dar uma contrapartida, têm que oferecer oportunidade, mobilizando só o lucro, e nós, senhor presidente, como legisladores municipais, temos que buscar mecanismos, e essa casa tem que fazer isso de alguma forma. Eu, não discordando, mas a minha opinião é que esse projeto tem que andar, sim. Ele tem que ir, deve ser encaminhado, analisado pelo procurador, e se houver necessidade de uma modificação para apaguer, tem que ser feito. Eu falarei nisso, hoje, amanhã, não sei o que eu vou fazer. O normal, né, que acho que muitos fazem, é colocar nos lados da descarga, e dessa preágio, que fica também. Então, é o seguinte, a gente descarta sem critério nenhum, e amanhã, o que é que vai causar isso aí? Então, eu vejo muita satisfação, projeto apresentado, e louco, sendo aprovado, sim, por essa legislatura. Parabéns, eu e isso, queria deixar registrado. A propositura ainda em discussão. Discuti, presidente. Professora Geri, na discussão da proposta. Seu presidente, ontem eu comentei com o Eberson, o vereador Eberson, e comentei, não quis falar nada, porque o vereador Geri não estava aqui presente. Mas na reunião da Comissão de Finanças, nós fizemos um amplo debate em relação a esse projeto, inclusive em cima do relatório do vereador Geri, que foi um relatório, assim, bastante fundamentado e bem extenso, e a preocupação dele é exatamente isso, e com relação à coleta desses materiais, e ele alega que o valor de incineração é um valor muito alto, e que ele é optante para o dono da farmácia. E nós, ele votou, nós votamos separado, a comissão votou em separado, sempre favorável ao projeto, porque não era para ser discutido isso dentro da Comissão de Finanças, e sim nas comissões de mérito. Mas ontem ficou muito bem explicado aqui, inclusive uma explicação de V. Exª, que conhece muito bem o assunto, e que falou da responsabilidade da empresa, que no caso a farmácia, irá apenas coletar esse material, e as empresas, os fabricantes, é que irão recolher. Então eu acho, vereador Geri, estou falando apenas para te orientar nas discussões que já foram feitas ontem, foram bem amplas, e inclusive eu fiquei muito satisfeita em relação às explicações que foram feitas aqui, pelas pessoas que trabalham, inclusive com a própria autora do projeto, a doutora Dinamarca. Apenas vai justificar a nossa reunião da Comissão de Finanças, tá? Muito obrigada, seu presidente, e devolvo a palavra. Também na discussão, o vereador Apli Rosa. Presidente, mais uma vez, é só para deixar a minha opinião em relação a esse projeto de grande alcance, inclusive para a questão do meio ambiente, novamente para abenizar a autora desse projeto, e que essa casa não tem a obrigação de regulamentar a lei. Essa casa tem a obrigação de criar leis que protejam a sociedade, que protejam o meio ambiente, que protejam o nosso município. Isso que a gente está discutindo aqui, na verdade, isso passa para a regulamentação da lei, que na verdade ainda é da alçada do executivo, não dá para a gente aqui ficar imaginando quem é responsável pela coleta, quem não é, isso é da alçada do executivo. É uma lei muitíssimo interessante, precisa ser aproveitada. Peço que o meu voto é normalmente favorável, e peço também aos nossos padres que não retroajam um projeto de tamanho importante, de tamanho proteção em relação ao nosso meio ambiente, a segurança, inclusive, dos pacientes que usam os medicamentos. Existem medicamentos extremamente perigosos, e muitas vezes, a grande maioria de nós aqui leigos, imaginamos que nós estamos aqui pensando que vamos desprezar um medicamento de amor, um medicamento de febre, mas nós estamos com uma grande quantidade de medicamentos extremamente perigosos do ponto de vista para o meio ambiente e para as pessoas. É, é de extremíssimo importância este projeto, de grande alcance para a sociedade e na política. Obrigado, Eduardo. O que nós dissemos aqui, que essa questão, a destinação final de todos os provisos, que não são facilmente biodegradáveis, ou que não tem uma reciclagem fácil, ou seja, não pode ser desprezado nos aterros sanitários, que não tem uma reciclagem fácil, existe todo o procedimento, a cobre as possibilidades de toda a cadeia do processo. Começando lá do fabricante, ou, aliás, começando do consumidor, a loja que forneceu o produto, o fabricante, o importador, enfim, toda a cadeia é responsável. Mas o responsável final e o inicial é justamente o fabricante ou o importador do produto. Mas é uma iniciativa importante para que nós possamos iniciar de alguma forma esse processo que ainda está muito incipiente na nossa cobreidade. Então, acionar os fabricantes para que eles possam estar promovendo essa destinação adequada desses resíduos sólidos. E líquidos também. Na realidade, bom, o processo continua em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica, os contratos se manifestam. Está aprovado em segunda votação. Processo em segunda votação, de autoria do vereador Sargento Alberto, que institui a obrigatoriedade a obrigatoriedade dos comércios varejistas em disponibilizar e-mails para conferência em disponibilizar e-mails para conferência do peso das mercadorias que especificam comercializados nos internados da auto-provenença. Em segunda votação, Sr. Presidente, a proposta do vereador Sargento Alberto está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, a votação simbólica, os contratos se manifestam. Aprovado em segunda votação. Processo em segunda votação, processo de número 0803, barra 2016, de aduí do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre veículos abandonados ou excepcionados em situação que cada vez que ele se abandona em via pública e dá outras providências. E também isso é uma votação. Processo de autoridade do arquiteto Mariano e depois o veículo de abazonados está em discussão. O que é? É o doge da carta. Só para fazer menção, bom projeto, mas muito menos abazonado em via público. Certamente, também, durante o percurso de cidade, vários lotes, com o carro abandonado, carcaça em perigo. Então, deveria ter se atendado aqui, não apenas em via público, mas em lotes, terrenos, faldios e demais localidades. Mas é bom projeto, parabéns. E, realmente, além de criar todos os outros exemplos, eu fiz um ofício aqui para a Enemias, vereador Pedro Mariano, pedindo para fazer uma escolinha, onde era o ACCA, que é um prédio particular, e onde era o Cerefran. constataram, vários toques de dengue, informou, foram eliminados. E pediram a providência junto à Secretaria de Benefes para a Limpeza e a Procuradoria para tomar as providências necessárias junto ao proprietário. Porque, ali mesmo, tem carcaças de veículo e terrenos objetos que estão sujeitos ali com o criatório de dengue. E, na cidade, não é tão difícil, principalmente os barcos mais afastados do centro de cidade, perceber vários veículos, infelizmente, carcaçados. E, tem uma lei, já que define, inclusive, os estabelecimentos de ferro velho, pedra de peça, tem que ter cobertura. Não é apenas os abandonados, os que não estão abandonados também tem que ter a processão para nos gerar criatório da dengue. Mas, bom projeto, eu vou falar. Propósito, a primeira discussão. Discussões encerradas, em votação, votação, se pode, se pode, se pode, se pode, se pode, Aprovado. Em seguida votação. Processo também, em seguida votação, de autoridade do vereador Vespa, que institui o cadastro de pessoas desaparecidas a outras providências. Processo de autoria do vereador Vespa, em seguida votação, está em discussão. Coutinho. Já cada discussão do vereador Vespa. Parabéns pela iniciativa, o seguinte, também já existe um discurso que determina que um portal de transparência para o município, e aí eu peço aqui que o presidente também determine o setor de transparência responsável dessa parte da Câmara Municipal, que publique diariamente as imagens de pessoas desaparecidas. Eu não vi o interior da lei de vacilência, mas vem em boa hora e realmente é importante, mas no site da Prefeitura, tem um discurso, que eu não sei da lei de vacilência, que já determina a coordencação de pessoas desaparecidas no portal de transparência. É importante que o município já tente a estar publicando e o cadastro da excelência que pulou pela lei certamente será útil para essa finalidade, essa obrigação de publicar nos portais de transparência do município, e aí seria bom também na Câmara essas pessoas que infelizmente se encontram nessa situação. Deu a palavra. Processo ainda em discussão. As discussões estão encerradas, em votação, votação simbólica, os contratos se manifestam. Aprovado em segunda votação. Processo em segunda votação, processo nº 119, base 2016, autoridade do vereador Sargento Alberto, que institui a Unidade Básica de Saúde da Família, intitula a Unidade Básica de Saúde da Família do Setor Tropical com a Unidade Básica de Saúde Bárbara Maria Sanches de Abreu e da Outros Providências. Processo em segunda votação também de autoria do vereador Sargento Alberto, que denomina a nome a Unidade Básica de Saúde que está em discussão. Discussões encerradas. Votação, votação simbólica, os contratos se manifestam. Aprovado em segunda votação. Processo em segunda votação. Nenhum dos vereadores não tem necessidade do vereador estar presente. Vereador, processo de segunda votação, processo de segunda votação, o vereador Hamilton Filho, denominada de centro comunitário do Sebastião Luz da Silva, o prédio público localizado na rua Satélite do Jardim Tesouro, em segunda votação. Processo em segunda votação. Deromira, centro comunitário, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contratos se manifestam. Aprovado. Por fim, processo também em segunda votação. Por fim, da segunda votação. Processo número 137, do ano 2016, autor do vereador Guilherme Martins, reconhece a utilidade pública municipal, a associação de moradores da Alexandrina, Nova Alexandrina e Antônio Fernandes. Processo de autor e do vereador Guilherme Martins, que reconhece instituição comitividade pública, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contratos se manifestam. Aprovado. Processo em primeira votação, de autoria do vereador Vespa, que dispõe sobre a criação do dia da heredicação do mosquito Aézia a Egipte, no município de Anápolis e da outras providências. A, como isso é uma instituição de justiça, saúde, meio ambiente, educação, finanças, valoráveis ao projeto. Processo em primeira votação, de autor de vice-presidente dos reis, vereador Vespa, está em discussão. Discutir, presidente. Discussão ao autor da proposta. De repente, quem está nos ouvindo aí, bom, mas, o vereador Vespa fica apresentando várias coisas. O ano passado já foi criado a frente parlamentar, que essa Câmara aprovou, da qual eu sou presidente, agora, é ficar implantando mais esse projeto, trazendo aí obrigações para as escolas. Só que, infelizmente, eu fiquei muito decepcionado vendo aí os novos índices da questão do mosquito Aézia de Egipto aqui na cidade de Anápolis. Eu não sei se mudou, mas uns 15 dias atrás, a cidade de Anápolis estava em primeiro lugar aí na questão da TENG novamente. Então, infelizmente, nós temos que atacar de uma forma generalizada nessa questão para que a gente possa, pelo menos, não vamos dizer, eliminar, mas diminuir essa questão dessa doença aqui na nossa cidade. porque, a partir do momento, por mais que possa ser a população pensar que é uma doença simples, porque acho que quase todo habitando a cidade de Anápolis, acho que pelo menos uns 60% já sofreu o tempo. Por mais que recuperou, mas a TENG mata. E a TENG está aí causando outras doenças, zika vírus, chikungunya e até aparecer mais algumas. Então, esse projeto aqui vem dar uma reforçada nesse trabalho. e fica aqui no projeto as reforções públicas municipais. As escolas e créditos municipais poderão decretar quanto facultativo na primeira sexta-feira de cada mês de abril de cada ano para aplicar as medidas inerentes ao combate às larvas do mosquito a exagir nas suas dependências. Então, isso aqui vem acompanhado de uma forma mais diferenciada, mais aprofunda, porque pode fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente. Porque, logicamente, como fizemos aí da frente parlamentar, fizemos várias visitas, mas foi muito pouco, porque nós, em outras atribuições, não tinha como a gente visitar todas as escolas. Então, aqui fica de uma forma geral em todo o município e não vai ser um combate só na teoria, vai ser colocado na prática. Porque, infelizmente, a nossa população anacolina, principalmente os adultos, eu cheguei à conclusão que fica complicado. Nós temos que atacar as crianças, fazer uma formação para as nossas crianças. Eu estou dizendo isso porque nós andamos aí pelas ruas e, de repente, é uma calúnia que é referida só à população de baixa renda, à periferia, como a gente mora em bairros, mas não. A gente anda aqui pelo centro da cidade, são carrões aí de marajás tomando iogurte, jogando o vidro, aquele copinho ali pelo vidro, tomando água, jogando a garrafa, jogando o povo descartado. Então, infelizmente, está complicado. E, se a gente não atacar, se a gente não conscientizar essas crianças para que elas possam ter uma formação para que daqui a alguns anos a gente possa reverter essa situação que fica difícil. Então, esse projeto vem aí de encontro para que possa solucionar, pelo menos, dar um início aí na formação dessas crianças. E essa formação vem junto aí com a forma prática, juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde e o pessoal do meio ambiente, caminhões, com a mecânica, fazendo uma limpeza geral em toda primeira, sexta-feira do mês de abril de cada ano. Obrigado, é boa palavra. Muito bem, vereador. É sabido, é o entendimento de todos, e isso tem que ser cada dia mais divulgado, que a erradicação ou a diminuição forte dos problemas do AES-Egipe, gerado pelo AES-Egipe, é um problema de todos, não é somente do Poder Público. O Poder Público sozinho não consegue solucionar esse problema que é da maior gravidade da nossa comunidade no Brasil como um todo. Portanto, é importante a participação, a concentração de todos para se envolver, para nos envolver mais pesadamente nessa questão. Também, vereador Géli, na discussão da proposta. São Jorge, senhor presidente, eu quero aqui dizer que toda a ferramenta que for criada no sentido de diminuir ou eximar de uma forma definitiva, eximar, desculpa aí, muito obrigado pela atenção aí, mais alto, por exemplo. Tudo que for, toda a ferramenta que for criada para acabar de vez com essa proliferação da gente aqui dentro de Egito é saudável. Eu quero aqui dizer ao nobre propositor desse projeto, que é o senhor do Géli, que é isso mesmo, nós temos que criar mecanismos, não é que? Criar formas para que a população seja protegida de vários mares que é causada pelo excesso de lixo na nossa cidade. Então, começa-se em casa, a conscientização em casa, e depois com o auxílio na escola, vereador, para que as nossas crianças cresçam aí, já, com a consciência que uma tampinha, o papel de uma linha que é desprezado nas ruas da nossa cidade, é uma causa de talvez uma doença que pode o rio sem faro a vida. Então, é muito importante e parabenizo aí por essa ferramenta do vereador de vez, que é esse projeto que a gente gostaria que fosse então sancionado. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente. São Jorge, dentro da proposta, da vereadora. Pois não, vereador, eu vejo que a senhora está certo. O autor do projeto do vereador primeiro quer dizer que sou totalmente favorável ao projeto. Apenas esclarecer que o autor tocou aí numa questão do ponto facultativo, eu gostaria apenas para a gente entender que nós estamos votando se o projeto menciona alguma coisa em relação a ponto facultativo. Bom, vereador, no seu parágrafo primeiro, as repartições públicas municipais, as escolas e créditos municipais poderão decretar ponto facultativo, poderão decretar ponto facultativo na primeira sexta-feira do mês de abril de cada ano para aplicar as medidas inerentes ao combate das áreas do mosquito e das suas dependências. Pois não, é? Quer dar continuidade? Bom, essa não é obrigação, a gente vai deixar isso por conta do executivo e de repente pode vir aquele questionamento, bom, mas vamos desperdiçar um dia de aula, pois não, a gente vê aí que por vários feriados aí, carnaval, igual o mês passado mesmo, tem um sobrinho que mora por ele, foi vários dias que eles emendaram aí os feriados e não teve a aula. Então, acho que por uma boa causa, aqui não está sendo obrigado o executivo que vai decidir isso aí juntamente com a Secretaria de Educação que pode, vamos dizer, dar esse feriado aí a triáspolo que em vez de passar a aula eles possam aí colocar essa mão de obra aí na prática, não na teoria, mas possam sair esse campo aí ajudando aí o pessoal da Secretaria de Saúde juntamente com o meio ambiente fazer essa limpeza. Eu acho que quando a pessoa participa, vamos dizer, do trabalho, ele aprende mais do que ficar só ouvindo dentro da sala de aulas. A intenção é essa. É, o que seria interessante a não ser as repartições públicas, a professora Geri pode corrigir, mas sim aquelas disciplinas transversais, poderia ser utilizada durante uma questão da área de biologia ou qualquer coisa nesse sentido, usar as escolas, creches, essa finalidade. Não precisaria ser um ponto facultativo, mas a redação é essa. A discussão ainda, a providão de discussão é a professora Geri. Senhor presidente, foi interessante essa alerta que o vereador Zazera, e uma das discussões que nós também travamos muito na tramitação desse projeto, especialmente na comissão de educação, foi com relação a esse ponto facultativo. nós discutimos muito porque a escola tem por obrigação os 200 dias retidos. E um dia a mais como ponto facultativo é muito difícil, mesmo porque o trabalho nas escolas não pode ser um dia de voltas, e sim no dia que o aluno esteja dentro da escola. Mas aí, essa palavrinha que foi colocada, que poderá, foi o que nos fez passar e ser favorável ao projeto na comissão de educação. Então, é que poderá, não quer dizer que seja, e eu acredito que nunca será um ponto facultativo dentro da educação por causa dessa palavra, que poderá. Então, foi por isso que nós passamos, que foi passada e que eu mesma assinei na comissão de educação. Muito obrigada, senhor presidente, exercício. Na discussão, vereador e rosa. Obrigado, presidente. Quero elogiar o autor do projeto, eu não tomaria para mim a palavra agora, levando em consideração que outros seriam falados exatamente do projeto. No meu entendimento, vere e guarda o projeto, porque ele entra inclusive nessa questão do conteúdo programático que já é extremamente arrochado para os professores fazer com que seja cumprido esse conteúdo. E, por outro lado, eu vejo que essa tarefa é uma tarefa de desdobramento da população, da sociedade, por o inteiro. Então, o projeto é extremamente importante, mas no meu entendimento, essa palavra poderá dar conta do aplicativo e nós conhecemos essa questão, não há prefeito que dê conta de fazer com que os funcionários públicos trabalhem um dia que possa ser direito deles de não trabalhar. Então, no meu entendimento, há uma necessidade muito grande que se corrija o texto desse projeto nesse quesito. É extremamente importante, mas também é necessário, inclusive, a matéria financeira, se a gente analisar a matéria financeira, não é da nossa alçada, porque a gente está falando da produtividade dos servidores. É um projeto importante, muito interessante, de grande avanço para essa questão da DEMS, mas, infelizmente, no meu entendimento, ele tem vício de origem muito isso dela. É uma palavra do milagre. da DEMS. Presidente, cumprimentar o vereador Vespa, eu acho que toda a ação, no sentido da gente estar contatendo essa possibilidade, é bem-vinda, toda a forma... Só a instalação, senhora Geri, senhora Geri, a gente pode continuar. Eu acho que todo o tecamento que a gente tiver está mobilizando a população, principalmente as crianças, para estar ficando atentos ao combate desse processo, eu vejo que é importante termos poderosos, ter uma necessidade do projeto, que pode ser que numa situação de calamidade, futuramente, a gente poderá até precisar realmente decretar um ponto facultativo, se for o caso, eu vejo que com o poderado, o dinheiro está obrigando já a merecer um ponto facultativo. Mas, à medida que o poderado se decretar um ponto facultativo, eu acho que até benéfica esse projeto, nesse sentido. quem sabe possamos ter uma situação de calamidade, ou não pode ser liberado nem os dois exemplos, que são computativos, mas, e a gente não pode brincar com isso, a gente ouve falar das doenças aí, da negra, da unha, da zika, que são os mais precisos, mas, com a menor reportagem, não entendido o assunto aí, e a gente pode transmitir mais de sentido de doença, então, não é brincadeira, temos que nos mobilizar mesmo, toda ação nesse sentido, eu vejo que é bem-vindo, eu vejo que tem o nosso apoio aí, cumprimento mais uma vez, o outro aí, se seja uma semana de conscientização, de mobilização, eu acho que todo o movimento nesse sentido é bem-vindo. Obrigado. Obrigado, vereador, certo? Tinho. O projeto está em discussão para dois dias atrás. Só complementando, a preocupação, chego com a efeitologia esse final de semana, e a gente conversava que já existe agora a vacina, mas em baixa escala ainda no mercado, e é lógico que, com certeza, não deve ser baixo custo, mas a tendência é que isso se torne mais acessível para o vereador de Alta, que bem compreender bem a saúde. mas além de tudo que ela falou é que a imunização mesmo com a vacina ela pode chegar a um prazo de um ano e meio para se tornar imune após a vacinação. Portanto, é uma doença complicada, uma endemia que realmente além de demorar para conseguir vacina, que conseguiram ela para ter eficácia ainda demora um ano e meio depois da vacinação de acordo com o que me passava e aí a preocupação mais ainda tem que ser preventiva porque a verdade é que a eficácia e a técnica disponibilidade da vacina ainda é bem demorada. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido de proteger e prevenir os riscos mesmo de contaminação. Eu vou falar. uma parte uma parte uma parte seguida. O vereador Jean Carlos é interessante essa discussão e seria interessante também a divulgação né, eu sei que deve começar aí é novo, é uma matéria nova essa questão dessa vacina também não tinha conhecimento e até faço um apelo vereador Jean Carlos para que a Secretaria de Saúde não só do município mas até do estado que faça uma dedicação e que cada município faça essa educação dessa questão porque às vezes falam que tem que tem já a vacina e aí as pessoas acham que não precisa mais tomar o que vai vacinar enfim então seria importante até essa psicologista que eu acredito que é perfeito de vossa excelência isso para que faça aí talvez é uma explanação a divulgação desse fato que é muito interessante obrigado senhor presidente para discutir o projeto do vereador Clego Machina obrigado senhor presidente parabéns ao vereador Vesca pela essa propositura igual o vereador Luiz Varsana disse é um mal que ela pode transmitir vários tipos de insensórias tem o o não o o enfim mas é um que nós temos que erradicar toda ferramenta que venha para contribuir para a erradicação desse mal ou amenizar é que é o que estamos atuando assim como apresentamos também o agente perigo nas escolas o agente que vai desde criança já vai trazendo essa ideologia essa vontade de querer exterminar esse mal que tem de criança e as vezes eu sempre vejo assim eu vou dar um exemplo as vezes o pai está dirigindo o carro sem o cinto não preocupa a criança papai coloca o cinto porque ele tem algo que viu na escola alguma situação e cobra mais então a criança ela tem condições mais e mais está cobrando então esse projeto que eu apresentei aprovado que cria o agente ferido de combate ao cidadão inclusive as coisas que o mosquito transmite a doença assim da mesma forma o governador Beste está apresentando esse com a erradicação do mosquito as vezes ainda não conseguimos erradicar ele conseguimos amenizar então toda ferramenta que vier para ajudar sem dizer os hospitais quando vai desonerar os hospitais quando os hospitais você pode estar tratando de outro problema outra doença está lá fazendo testes de quem está com o dengue essas coisas então assim eu acho que toda a ferramenta que vier para melhorar para ajudar para combater esse mal que é um mal para todas as casas tanto que não escolhe classe social do rico é o pobre enfim é mansão é barra é um bloco ao dívio então toda qualquer ferramenta que vier para ajudar acabar se mais esse mal que é um cidadão que vai se elaborar agora para lá o projeto está em discussão em votação contra esse ponto de festa aprovado em primeira votação processo em primeira votação processo no 088-2016 de autor imperador Pedro Mariano que estabelece multa para maus tratos a animais e sanções administrativas a serem aplicadas a quem o praticar sejam elas pessoas físicas ou jurídicas no âmbito dos exigionados das providências comissão de condição de justiça contrária do projeto fosse pedir de vista do vereador mesmo de ouvir pudesse o projeto de autor de autor e do vereador Pedro Mariano com víscuas vistas O que é o que é o que é o que é? O projeto foi desenvolvido pela primeira Notação, consta também numa emenda de plenário devidamente assinada por mais de sete vereadores. Portanto, com emenda, conforme prevê o Regimento, o processo de volta para as comissões. Então, emenda de plenário, presidente. Emenda de plenário para definir as comissões. Emenda de plenário. Eu solicito a questão de ordem. Deixa eu fazer uma explicação. Emenda de plenário. Eu solicitei, se o senhor achar conveniente que o projeto retorne para as comissões, eu devia parte do que ele é conveniente. Embora seja emenda de plenário, o plenário é soberano e pode plenamente definir essa questão dos eventos. Mas eu queria fazer uma explicação, até porque justificaria a votação do projeto. Esse projeto foi solicitado à vista, por minha parte, em função de uma redundância que prejudicava o projeto. Ou seja, já existe projetos com essa natureza, com esse objetivo, que é o projeto 3.000. E que também o vereador Paulo de Lima apresentou outrora uma emenda ao projeto original 3.000 que o projeto apresentado pela vereadora Geri, ele se tornaria redundante para o projeto 3.000. Então o ideal, quando eu pedi a vista, foi para que sanasse a questão e que se ficasse firmado firmado tanto o projeto da professora Geri, como também o vereador, o projeto do vereador Paulo de Lima, e por conseguinte, o projeto também já original, que é o projeto 3.000.2003. Então as duas emendas apresentadas, na verdade, elas são emendas que sanam esses problemas e que caso o projeto seja votado e a primeira votação é aprovada e as emendas não contemplarem o plenário ou os vereadores, obviamente, em cima da votação o projeto poderá ser recusado e obviamente chegar para os arquivos. Então, como o regimento exige que se vote primeiramente o projeto original, se faz necessário que se passe a votação do projeto para a posterior apresentação das emendas e aí as emendas não serem contempladas e o projeto poderá ser recusado na segunda votação e assim sanar essa questão da redundância do projeto, que é a minha visão. Dê uma palavra. O que é? Corromorando o comparecê do presidente, a assessoria legislativa, direção legislativa, confirma que o projeto deve voltar para as comissões para a deliberação dele. Posso discutir essa transborda? Posso discutir essa transborda? Posso discutir essa transborda? Então, o presidente é interessante que vote para as comissões, mesmo porque ontem o projeto já estava sanado em todas as comissões. Estava sanado e eu concordei até com o vereador Jacques para poder evitar a maior polêmica. E o projeto, a emenda que foi apresentada, o projeto de 2003, o vereador Paulo de Lima, trata das doenças, é otomológico, catarata, glaucoma, e ela acrescentou lá um teste do olhinho sem nenhuma especificidade. E o projeto nosso, ele é um projeto específico para o teste do olhinho, com todas as suas características e todo o ordenamento, a forma como fazer um projeto bem mais completo, especificamente para o teste do olhinho. Então, mas achou por bem, eu acredito que tem que sanar qualquer dúvida, mesmo porque a nossa responsabilidade enquanto lecionador é muito grande. Mas para mim já estava sanado nas comissões e todas as comissões. Eu havia explicado isso antes para o vereador Paulo de Lima, mas ela achou por bem que na hora ele mudar o posicionamento dele, ele está no direito dele sem dúvida nenhuma. Devolva a palavra. Só para ficar bem claro nessa questão da emenda de plenário, o artigo 120, parágrafo 1º do Regimento Interno, diz assim, as matérias que receberem emendas e subemendas em plenário não serão postas em discussão, sendo despachadas à Comissão de Constituição e Justiça em relação para pronunciar-se apenas sobre a admissibilidade da proposta apresentada, no prazo máximo de dois dias. Presidente, correto em relação ao ator do vereador Paulo de Lima, eu sou claro. Na verdade, a redundância do vereador Paulo de Lima não é com a emenda do vereador Paulo de Lima. A redundância é com o projeto original mesmo. Porque o projeto original diz, ou melhor, ele passa, o projeto original passa a ser alterado com a emenda do vereador Paulo de Lima. E a emenda do vereador Paulo de Lima trata exatamente do teste colhinho. Então a redundância é em função disso. Então, existe realmente uma redundância e que ela, com certeza, tem que ser sanada para ficar criando leis e mais leis sem serem execuídas. Essa é a questão. Então, a emenda do governador Paulo de Lima inclui no projeto original o teste do Ordem. O projeto da senhora diz que é obrigatório o teste do Ordem. Então, é a mesma coisa do projeto do Ordem. Agora, o que nós precisávamos era regulamentar essas questões. E as emendas, elas vêm para regulamentar e aí as duas emendas e o projeto se tornam partidos. Bom, portanto, estou ratificando o nosso parecer com o auxílio vivo do primeiro-secretário Goiânia Sô Lopes. E volta para as opções para a deliberação acerca das emendas. Próximo vereador. Requerimentos. Requerimento do presidente. Requerimento do presidente José José Borges, assinado por diversos outros vereadores. Na verdade, uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Lisboa. A moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Lisboa está em discussão. O senhor Antônio Lisboa está em relação ao senhor Antônio Lisboa, que vem a ser... é o som do chefe de cabineiro da presidência, o Noribol, nordestino, radicado em Anápolis há mais de 40 anos, aqui criou seus filhos, sua família, e todos estão aqui na periferia, orbitando aqui, desenvolvendo seus trabalhos, suas atividades, e multiplicando a força de trabalho também na região, e trazendo e auxiliando o progresso de Anápolis. Portanto, uma pessoa muito querida na região, ali do Santo André, de Ana Paula e de Jacenses, uma pessoa com uma alma enorme, passou aí mais um alto dos seus quase 90 anos, 88 anos, 89 anos, teve uma vida longa e profita, e essa aqui é uma consideração que a gente dá à família que está enlutada neste momento. Portanto, continua em discussão. As discussões estão encerradas, adotação, adotação simbólicos, contrários se manifestem. Está aprovado. A função de aplausos do autor e do vereador Vespa, assinado a todos os vereadores, ao senhor Huelves, furtado da Silva, por ter sido responsável técnico da recuperação da área degradada da região de São Paulo e do vereador Vespa, na região de São Paulo e do vereador Vespa, com a questão de aplausos do autor e do vereador Vespa, um ônibus, lá no bairro de Alpão de Braca, um erosão lá que foi iniciada pelo nosso ex-prefeito aí, Hernando de Paula. Fizeram uma valeta lá, uns 300 metros, largou isso para lá, e isso aí deu um cultivo para iniciar uma erosão. Essa erosão, ela tinha local que pedia 32 metros de proximidade e mais de 50 metros de largura. Então, foi feito lá vários orçamentos, vários projetos para poder trazer verba federal para poder erradicar aquela erosão e sempre estava complicado. Então, ali tinha virado um lixão, principalmente de animais mortos, até cavalo, por que era atropelado em transição do avião, o pessoal jogava lá. Isso tem que contar que essa erosão já estava ali, vários barracos chegando ali a 10, 15 centímetros no canto do muro para poder ser tudo ali incluído pela erosão. E o seno do Alizete, no caso, deu autorização para que o Elvis dissesse o projeto lá, o projeto do Otero, saiu até uma revista aí nos Estados Unidos, e através ali de pedidos, ele foi nessas empresas do TAI aí, adquiriu lá aqueles restos de concreto, produtos que não eram lixo e, graças a Deus, com a ajuda do João Bonques também, do nosso prefeito, acompanhando ali de perto, a erosão está erradicada. Então, logicamente, se não fosse ali o empenho dele, ali debaixo de chuva, acompanhando todo aquele trabalho, coisa em Goiânia, conseguiu lá adubo de graça, várias coisas lá, os produtos de fermentação que punha lá no fundo para poder vir uma nova vegetação. Então, sim, ele fez um grande trabalho ali naquela região do Giovanni Braga. Então, acho que mais do que merecido, e essa poção aí também, vai ajudar no currículo dele, lá na faculdade, que ele está fazendo, para poder promover, para poder aumentar aí o seu currículo de conhecimento. Então, a intenção é essa. Obrigado, eu vou levar lá a fim. Muito bem. Proposta ainda em discussão. Discussões. Discussões encerradas. Votação, votação simbólica, contrato de manifesto. A palavra. Inquerimento da vereadora professora Geli, solicitando a alteração do local para a realização da sessão solene de postos dos vereadores eleitos para o mandato de 2016-2020. De acordo com o artigo 171, parágrafo 5º, o Regimento Interno, a alteração do local para a realização da sessão solene de postos dos vereadores eleitos para o mandato de 2016-2020, a fim de ser realizado o teatro municipal de Anápolis, no mesmo dia e hora regimental. O justificativo, ela se faz acessar desde a vista que o prédio da Câmara nos pode montar-se em obras, inviabilizando a realização do evento, considerando que não há espaço e o suficiente para a recepcionada autoridade e o público. Vamos discutir esse requerimento em separado, por exemplo, com a canela da alteração que nós estamos fazendo no rendimento. Discutindo, senhor presidente, é necessário, o senhor sabe bem disso, que é necessário uma resolução desse sentido, porque o regimento diz que a posta dos vereadores deve ser aqui no plenário da Câmara Municipal. Então, e aqui não há a mesma condição de receber nem um familiar de cada vereador para a operação do local de posta dos novos vereadores. Isso é uma resolução. Exatamente, o senhor disse, tem que ser feita uma resolução e para isso precisa ser feito um requerimento para se fazer a resolução. e aqui não cabe nem o pai, mãe ou esposa e filhos dos vereadores, dos 23 vereadores que serão empossados. Então, nesse sentido, para que nós possamos receber a convicidade e a comunidade possa acompanhar os seus legítimos representantes, é que fizemos essa solicitação do senhor presidente para que essa posta seja realizada em outro local e indicamos aí o Teatro Municipal de Anápolis que é bem central e é da feitura no local do público onde pode receber sem dúvida nenhuma a população que vai estar ali para poder prestigiar esses novos vereadores. E espero aí que todos possam votar favorávelmente para que possa ser lésbio possa sim fazer a resolução e ser transferido no local da posta. Muito obrigada. discutir. Eu estou questionando a solicitação de elaboração da resolução da autorização para transferir na nossa sessão que é uma sessão solene mas é uma sessão regimental para outro ambiente. Discutir. eu vejo o seguinte presidente Gerard Rogério o presidente diz que a posse tem que ser no plenário da Câmara especificamente da autor porque aqui está sendo instalado nós estamos aí prestes a mudar a nossa casa acredito que o compromisso que nós temos da possibilidade é de que dia primeiro nós estesamos na nossa casa nova então se nós mudarmos agora como isso a gente tem que mudar no percurso disso a possibilidade de ter que mudar para a nossa casa nova também que com certeza é um local que vai ter todas as condições para que nós possamos fazer a nossa aposta na casa toda legislativa o que se quer a casa legítima seja aqui ou ali talvez se nós estivéssemos pedindo aqui para mudar o legislativo mas mudar a posse e se nós e se nossa casa estiver pronta dia primeiro como que fica então pode criar esse passo aí ou também pode até aprovar essa alteração agora e próximo a posse pode fazer uma mudança solterando a mudança também só para só para agradecer e facilitar para todos aí obrigado tudo bem se sabe tenhamos um espaço adequado no dia primeiro de janeiro mas a proposta e o requerimento continua em discussão discussões encerradas em votação votação simbólica dos contratos que se manifesta aprovado questão não quero presidente eu quero dar o meu voto sempre claro quero já já foi dado a despedida eu estou achando precoce essa decisão é precoce porque transferir para a sessão do teatro de posse sessão solenta da posse do apresentador não é precoce não vereador nós temos poucas sessões se tiver já com a sede pronta estabelecida aí nós com a sede pronta vamos fazer a nossa posse na casa do executivo a minha do executivo nós estamos na verdade então fica muito muito semelhante dentro do legislativo você tem a casa do legislativo e tomar posse do executivo é duas abcessões que fique registrado é o requerimento está aprovado foi feita a permissão de corno e listo os trabalhos já só o requerimento aí a resolução vai ser notada requerimento vereadora professora geli que requer a realização de sessão solene no dia 9 de dezembro às 19h30 para entrega de título de cidadão honorário ao doutor Wilson José de Sena Pedro mais uma alteração de sessão solene em que o autor professor geli solicita a alteração da concessão de dito cidadão honorário ao doutor José de Sena para outro ambiente está em discussão discutir seu presidente eu que a senhora exentei o requerimento mas nos justificativos aí se aconçando que não é apenas a entrega do título citado honorário doutor Wilson Sena mas também serão entregues nesse mesmo dia a solicitação extenso aos demais vereadores é a vereadora Miria Garcia que concedeu um título ao doutor TIEB e também o doutor Tiago que é um título também concedido pelo vereador Eli Rosa e eles solicitam para ser entregue no mesmo dia na sede da associação médica os três vão estar lá recebendo e obviamente essa casa de lei de emprego anotivos que já foi concedida aos mesmos há algum tempo aí a justificativa continua em discussão discussão encerrada desembotação aportação simbólico contrato do manifesto aprovado requerimento do vereador Jairson Charga solicitando gramagem ao redor do campo localizado na rua Luiz Carlos de Souza setor sul com fotos em anexo também requerimento do vereador Jairson solicitando gramagem ao redor do campo dois requerimentos do presidente criador Jax discutido associação desse inquilíbete o redor há um problema que esse pessoal do centro que existe uma parte alta uma área pública ali no centro do centro mais precisamente nas mediações do campo de futebol ao fundo da escola professora favorita ela é uma parte mais alta e as casas ficam na parte mais baixa quando chove e quando a prefeitura faz alguma intervenção de limpeza no local de uma coisa desesperante e quando chove todo aquele gramassal corre para dentro das casas então cria um constrangimento um dissabor muito grande para a população então seria interessante seria a solução do problema até que se faça algo mais plausível naquele local naquela região que se faça a grama que coloque grama na extensão para evitar que a lama a terra ela seja jogada para a rua e também para as casas no período chuvoso estouramento é mais ou menos isso a discussão encerrada em votação votação simbólica os contratos na infelma pela ordem pela ordem pela ordem vereador Paulo de Lima no estado vereador Jean Carlos obrigado presidente pela ordem que a fazer as nossas considerações sobre o refis nós sabemos que é tradicional a adesão do município para a semana nacional de conciliação que é estabelecido pelo poder judiciário e não é diferente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a prefeitura com a anuência da Câmara assim o fez fez a adesão e já está em curso nós sabemos que iniciou ontem no dia 21 a semana nacional de conciliação então oportunidade para os contribuintes mais uma vez quitar seus dedos não tão possível mas é bem saber vereador Jax vereadores e ele que o momento no final de mês nós sabemos que o país atravessa uma dificuldade financeira não é dos mais convenientes para que o contribuinte principalmente carente aquele que está em tempo tenha recursos para fazer sua adesão logicamente obter aí o sucesso a vantagem de aderir ao refis com desconto de juros em vores nesse sentido nós achamos plausível e elogiado a atitude do município de dar oportunidades mas muitos contribuímos nos procurar por ser fim do mês perguntando por ser apenas uma semana também se haveria e haverá perspectiva de um novo refis ao novo mandato que se aproxima e nós já adiantamos que certamente sim estivemos conversando com o pessoal da transição e aqueles que não puderem e por diversas situações aderem certamente pode ter certeza que haverá possibilidade no ano que vem porque aí sim vamos discutir um refis com o Tribunal de Justiça para que possamos eliminar as custas daqueles que não foram citados porque esse é o plano de entrada da turma e da turma acerta que com todo esforço do município o refis não tenha obtido sucesso porque as custas judiciais muitas vezes impedem contribuinte em baixa renda a fazer adesão porque ele tem que pagar muitas vezes necessitar para a doa custas judiciais que hoje no menor valor não importa de 200 reais e às vezes o tributo não chega a esse valor é pouco mas ele tem que impedir por conta das custas e muitas vezes o honorário é bem verdade que muitas vezes as custas judiciais são maiores que o próprio valor do honorário mas a proposta aqueles que não tiverem possibilidade por conta desse período de última semana até porque lá na semana nacional de conciliação é de todas as áreas a corte judiciais da área cílio família pensão divórcio etc os refis geralmente são exclusivos na semana nacional de conciliação os tempos de conciliação atendem a todos tipos de demandas então aqueles que porventura não tiverem acesso a aderir certamente poderão ano que vem fazer uso de uma nova possibilidade que deverá ser implantada e isso é já tradicional no começo dos mandatos dos executivos portanto devolvo a palavra também nos aprova pela hora do governador Járcio Chávez inicialmente eu quero também convocar mesmo com essa guerra e também a parte de concordar com o governador Járcio eu quero dizer que eu também estarei juntamente com o governador Járcio nesse propósito as custas elas elas oferam mais a possibilidade das pessoas perpetuarem seu pagamento e aquele bem ditado né governador a corda só arrebenta do lado mais fraco né por que que a gente faz um refixe pra exonerar de juros muitos pro cara pagar mas as custas judiciais tem que ser ativas porque a corda só arrebenta do lado mais fraco então nós temos que fazer um trabalho sim para eliminar essa questão e fazer com que o coração recebe um benefício verdadeiro quero também na mesma linha fazer aqui uma noção com relação ao projeto que está custida abreviada nós temos que debruçar nesse projeto estamos conversando com os presidentes de clubes vamos conversar com a imprensa porque o projeto tem que ter algumas alterações para que a população possa ter principalmente acesso direto ao programa e realmente entraga o resultado satisfatório que é o incentivo ao pagamento dos impostos ou seja o incremento dos impostos e um dos pontos que nós queremos apresentar é a disponibilidade desse produto desse ingresso da desligneada em tempo hábil ou seja em tempo mais extenso para que as pessoas possam ter acesso ao teste e não apenas um dia ou dois dias mas sim se possível até uma semana antes ou seja estamos acertando esse problema de novo e concentração para que a gente possa fazer essa alteração e também estudar aí uma tabela para qual direito que o contribuinte tem às vezes uma pessoa que paga um um tributo de 10 reais tem o mesmo efeito de um tributo de mil reais então nós temos que fazer uma tabela a cada tantos reais o cidadão tem direito ao ingresso o que pode estar acontecendo o problema está sendo ornado nós já fomos notificados nisso a prefeitura adquire 4.500 ingressos e tem o estágio de uma pessoa alterada nós precisamos fazer um trabalho para inclusive eliminar esse trabalho de campistas não dando desigressos que é um absurdo então nós temos sim a responsabilidade do exativo tem que ser cumprida nós temos que respeitar e saber da importância disso para os clubes claro sem problema nenhum e também para a população mas temos que ter a responsabilidade de zelar pelo dinheiro também eu quero finalizar minha fala fazendo a colocação aqui eu encaneei uma correspondência para o conselho regional de engenharia e agroalhoria solicitando um parecer técnico do CREA sobre não só um parecer técnico mas também uma carta de capacidade técnica daquela empresa que está realizando que está realizando aquele serviço da região brasileira é inadmissível que faça que estraga o que está bom e faça a porcaria daquela lá a cidade toda está organizada com aquilo e nós estamos fazendo essa capacidade técnica não só do material usado mas também se a empresa está realmente qualificada para isso para nós solicitados aqui até porque o prefeito já contestou a sua fala de que se não fica boa não para mas nós queremos aqui fazer o papel do legislativo de que se realmente a empresa não tiver capacidade técnica e o serviço então estiver contento que eu acho que está o mais leigo que eu seja o serviço está uma porcaria essa é a verdade quem passar lá quem não enxergar vai ver que está só de pisar vai ver que é perigoso cair pedir para o município não efetuar o pagamento dessa empresa irresponsável que está fazendo esse serviço na da 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 colocando em xeque inclusive a nossa o nosso caráter a nossa idoneidade não só a nossa do executivo o prefeito não tem nada com isso e acaba que fica levando porrada de uma empresa irresponsável incompetente atrapalhando o trânsito essa que é verdade conturbando o trânsito e fazendo um serviço das piores qualidades e um asfalto que já não precisava de reparo então a gente fica preocupado com isso e em função disso nós estamos encaminhando para não fazer nenhuma injustiça estamos procurando um órgão competente que é o conselho regional de engenharia e agronomia solicitando do conselho um parecer técnico daquele serviço feito e também da capacidade técnica da cempresa que o resto do mundo me dá de uma palavra fica também vamos dar a palavra pela ordem do vereador Jérgio Sr. Presidente eu quero fazer uso aqui pela ordem para falar um pouco mais do projeto da vereadora do Namento em relação a recolhimento de medicamentos visíveis que se encontram nas residências do nosso povo na polícia eu quero dizer que o projeto tem traz na sua essência algo positivo que é a questão do meio ambiente da proteção até para o próprio cidadão no que diz respeito a ingestão aí nesse caso de medicamentos e homens isso pode trazer realmente problema para a nossa comunidade agora eu quero deixar bem claro que essa obrigação não é do proprietário de farmácia não é do farmacêutico essa obrigação é do fabricante assim como tem a lei de resíduos como resíduos sólidos que é a questão também das lâmpadas florescentes que é o fabricante que é obrigado a fazer essa coleta recolher esse material agora eu quero só alertar ainda mais que o farmacêutico todo o proprietário da farmácia ele paga por um vidro de zero melhor dizendo de zero a quatro quilos para incinerar esses medicamentos ele paga quatrocentos reais para fazer essa incineração e só a gente compra é que faz essa incineração então é uma responsabilidade que estão jogando dos proprietários de farmácia que não é deles é do próprio município e aí vem essa emenda eu coloquei uma emenda para que o município faça essa coleta que coloque os recipientes nos postos de saúde e não jogar essa responsabilidade em cima do farmacêutico e dos proprietários de farmácia que já pagam seus impostos e está sendo responsabilizado por uma coisa que não é deles é só isso que é interessante alguns itens do projeto sim a questão do ambiente enfim a questão da segurança com a própria população agora nós temos que atentar porque é isso e quem vai pagar essa conta o detalhe senhor presidente que eu gostaria de dizer é com relação até na próxima sessão o secretário vai estar aqui para que a gente possa bater o papo a respeito da avenida aliás das ruas professora Idalina Mazzitelli e da rua Dona Idalina e a entrada e saída do Rio Grande do Sol onde a população sofre com a lama que é jogada em suas fachadas nos portões enfim e a gente vai ter essa oportunidade então de saber se vai ter uma solução antes do término dessa administração ou não porque além dos meus pedidos tenho pedido também do Ministério Público para que se resolva essa situação muito obrigado do povo só cumprimentando mais uma vez a lei 12.305 de 2010 que regulamenta todas as questões ambientais inclusive a logística reversa ela determina que todos toda a cadeia é corresponsável tanto o usuário quanto o comerciante passando pelo transportador até o fabricante ou o importador de qualquer produto se eu citou lâmpada nós temos vários baterias se tem aqui também um outro que é problemático também que são os filtros de óleo pneus enfim uma infinidade de produtos que carecem desse tipo de atividade ou seja a aplicabilidade a aplicação da logística reversa mas é esse o caminho nós temos que começar a conscientizar uma vez que os farmacêuticos forem obrigados a fazerem esse serviço eles vão acionar o fabricante seguramente aí o fabricante tem que tomar suas providências também aí diluindo e ficando sobre a responsabilidade do fabricante a destinação final do produto que é a responsabilidade mas nós você o usuário é responsável o comerciante é o usuário o transportador é o responsável é corresponsável até o fabricante mas a responsabilidade para a destinação final é realmente o fabricante desse tipo de outros produtos eu cito aqui primeiro que o município de Anápolis tem um trabalho refletido nessa questão recolhe os pneus da cidade e tem uma parceria com a empresa que vem periodicamente retirar esse pneu aqui do município de Anápolis então nós temos esse trabalho aqui já acontecendo em Anápolis e tem uma certa consciência às vezes a empresa demora um pouco mas recolhe regularmente ainda pela ordem vereador do santo da classeira já fui contemplado na fala de Vossa Excelência em relação aos medicamentos obrigado então sem mais inscritos no uso da palavra de ordem que serra da ordem do dia e sendo as comunicações também se inscritos nas comunicações e sem mais nada tratar sobre a proteção de Deus fique encerrada com as redes de sessão e sem mais nada